Não, mas aí você só deixa aquela coisa pra mandar... Já o menino parece ser um cara sério, velho, hein? A provida interna é pra todo mundo só ver o cara que tem satão e manteiga, velho. Já o menino é o Xandão. Não vou tocar o Xandão. Não vou tocar o Xandão. Aí eu não vou tocar o Xandão. Bom, foi? Já o menino dá. É isso pra fazer uma pergunta. Não, é por que ele tá aqui a boca aí pra fazer a pergunta. Não, não, não. E agora o tema é livre. Olá, pessoal. Quero dizer a vocês que, por conta de muita gente online, infelizmente não suportou, porque muita gente, tem gente assistindo a gente dos Estados Unidos, na Europa, né? E faz igual o Bobozinho, o povoado saquinho, né? Capitua, Sariema, pede a mão lá, Agrovila. E por conta disso, pessoal, não suportou e caiu a live. Gostaria de pedir a vocês, novamente, que compartilhem a live, né? Coloquem nos grupos, pra que... Hã? Já avisaram aqui. Já avisaram? Já avisaram. Olha aí, o pessoal tá avisando. Mas, graças a Deus, tá voltando. E eu queria pedir, novamente, que o vovôzinho viesse, mas, Michel, por favor, Michel, volta pra cá. Porque o pessoal não ouviu, não foi? O pessoal não ouviu. Foram mil e trezentas pessoas que estavam assistindo, que passaram pela live, né? O filho da rainha estava assistindo o vovôzinho, o príncipe Charles, lá na Inglaterra, né? Acabou, vovôzinho, lhe mandar um abraço pra você. Eu agradeço muito, né? Viu? Obrigado pelo visitar, obrigado, velho. Obrigado, meu. Tá, continuamente aqui, esse bate-papo, interessante. Importante pra nossa cidade e nosso estado e o Brasil a nível nacional. Vovôzinho, é verdade aquela foto? É verdade, com certeza. É verdade aquela foto? É verdade, é verdade. Aquela foto retratava o quê? O momento da rainha Elizabeth? Rapaz, aquela foto foi ali, foi que ela curtiu a minha live que eu gravei com rapidão, né? Certo. Então, agora aí, ela curtiu. Tinha um rapaz daqui, que o pai dele mora aqui e dois filhos moram na Inglaterra, né? Então, levou lá, ela curtiu aquilo ali e ela ficou encantada com aquele depoimento que eu dei, né? Mostrando como é que o rapaz chegava na casa do pai de família pra pedir a mãe da menina casamento, entendeu? Aí, você se lembra, né? Eu lembro. E aí, agora aí, chegava lá, né? Às vezes o cara chegava lá. Rapaz, você mora onde? Eu moro em tal lugar, tá? Pessoa aqui, né? Afim de namorar com sua filha. Afim de pedir a sua filha namoro, né? Você tem um cavalinho? Não, não tem um cavalinho. Você tem uma casinha? Tem uma casinha. Pronto. Então, aí, agora aí, ele vai dizer, olha, você chega aqui três horas da tarde no domingo, né? E sete horas você desarmar a rede e vai-se embora, entendeu? Eu, eu, eu queria, eu queria ver aqui, alô, equipe. Já tá, já tá funcionando aí, já tá, já tá tudo ok? Duzentos e sessenta pessoas. E aí, e aí, agora aí, né? Aí, aquele rapaz que não tivesse um animal em uma casinha, aberaça o B, porque você não sei, não sei, não sei namorar com ele de maneira nenhuma. Tá certo, Bobuzinho. Vamos voltar, vamos voltar novamente para o debate, né? Vamos lá. Pessoal, eu quero pedir licença a vocês aqui, um pouquinho de silêncio, para que a gente possa continuar. Eu vou ter que ligar daqui a pouco para o Boteco do Matuto, que possa mandar dez pizzas, porque eu acho que uma não dá, não. Pessoal do Boteco do Matuto, se estiver assistindo a gente aí, mandem umas dez pizzas, porque daquela vez que vocês mandaram, infelizmente, Michel, se ele não fosse muito ligeiro, ele ficava com fome. Michel, por favor, elabore novamente a pergunta sobre segurança pública, porque infelizmente a live caiu e o pessoal em casa não estava assistindo. Faça novamente a pergunta. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui de volta para saber se vovôzinho foi eleito, como vai ser a segurança. Pronto, vou com a resposta vovôzinho aqui, entendeu? Eu, botar meu nome pré-candidato a prefeito, eu ganhando, eleito pelo povo, a gente vai dar a melhoria na segurança. Como assim? O homem do campo se manter na roça, plantando e criando, com segurança, com policiamento nos povoados, para não ver o segundo dono levar o rebanho dele, entendeu? Porque o homem do campo, nós temos que dar, né? Ele ficar na roça para plantar, para trazer o alimento para a nossa cidade. Porque se não for o homem do campo, nossa cidade não vai vir de maneira nenhuma, porque nós não cozinhamos tecidos na panela. Se cozinha, é alimento, entendeu? Então nós temos que manter o homem do campo na roça, porque para trazer o homem do campo aqui para a cidade, com a família, chega aqui, meu filho, o filho dele vai cair no mundo da droga, e aí, agora aí, é difícil, porque não tem emprego para todo mundo. Então a gente tem que deixar o homem do campo plantando e criando, agora com segurança. E aqui na cidade também, pode ter certeza. Vovôzinho vai manter a cidade com segurança, policiamento e delegado de pulso. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar em cima disso aí, entendeu? Está respondido? Está respondido? Está. Você quer complementar alguma coisa? Não, Vovôzinho, só estou aqui para agradecer a você. Valeu, obrigado. Fico como seu, sendo prefeito da cidade, estamos juntos. Eu vou votar em você. Obrigado. Agora, Vovôzinho, você vai escolher um que seja, ou você fez a pergunta para o Adriano, não foi? Você escolheu manteiga ou Cleiton para fazer a pergunta. E o tema é livre, o que você quiser perguntar. Pronto. Qual dos dois? Manteiga ou Cleiton? Manteiga. Mais manteiga. É, manteiga. Você pode perguntar o que você quiser a manteiga. Você tem trinta segundos para fazer a pergunta. Manteiga, o que você tem para a nossa saúde, Tobias Barreto? A saúde? Ele já respondeu. Já fui, já fui. É, você tem que fazer outro porque ele já falou sobre a saúde. O que você tem pelo desenvolvimento da nossa cidade? Desenvolvimento da cidade. A cidade precisa desenvolver no comércio, na indústria, na infraestrutura, que falaram também. O desenvolvimento da cidade tem que ser de um modo que as pessoas tenham emprego, saúde, educação de qualidade, cultura. Então, quando fala do desenvolvimento, eu fui desenvolvido, estudei, cada pessoa cresce, cada pessoa cresce, vai para a escola, aprende. E o crescimento da cidade é da mesma situação. Crescer na população, crescer... Vai lá, bom. O desenvolvimento... É, porque assim, você fugiu, sabe? Fica à vontade. O desenvolvimento que vem com projetos, com tudo o que a cidade precisa é de empresas, educação, saúde, cultura, esporte, pessoas trabalhando para ter o seu pão de cada dia. Então, eu acho que o desenvolvimento da cidade, a cidade precisa... Não cresce por quê? Na população não cresce, porque não nasce pessoas, não tem hospital para nascer crianças. Não tem desenvolvimento no crescimento da população. Tudo... O que significa desenvolvimento? Desenvolvimento é isso. Entendeu? Bovozinho, o que seria desenvolvimento para você? Hein? O que seria desenvolvimento para você? Isso aí que eu falei a você, o seu rabo que é, é você gerar emprego na nossa cidade. Fica à vontade. Gerar renda na nossa cidade. Nossa cidade não deixar, Lagoa Redonda, tomar curso de Sergipe. Por quê? Por quê? Nós temos um centro empresariado ali, fechado. Marcelo Deda, está lá, os capões fechados. Por quê? Porque os impostos... Porque o imposto está alto, entendeu? Então, na Bahia, o imposto é bem baixinho. É por isso que os empresários do Tupi Barreto estão correndo para a Bahia. Mas eu entreguei uma planilha na mão do governador Fabio Tidiele, né? Para ele melhorar, né? Aqui, baixar o imposto, para todo mundo gerar emprego aqui, não na Bahia. Entendeu? É isso aí que eu vejo, entendeu? Obrigado. Você, você, vovôzinho, vai. Você fica lá, você vai para o seu lugar. E Manteiga vai escolher Adriano ou Cleito para fazer... Cleito. Sua pergunta, Cleito. E o tema é livre. Você fica à vontade para fazer a pergunta, elaborar a sua pergunta. Cleito, você tem, para tu mesmo, Marreto, na área da segurança pública? O que é que você tem a dizer? Sendo eleito. O certo que eu já falei que não estamos ainda, só depois de 2024, aqui é uma live... Aqui é um debate de ideias. É um debate de ideias. Se caso você for, né? Pré-candidato e eleito for. Pronto. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou tentar, primeiramente, entender a pergunta do pré-candidato amigo Manteiga. Você quer saber o que é que eu penso sobre a segurança pública? É isso? Porque parece que está meio comendo água, ninguém entende o que está falando. O meu projeto, na verdade, para a segurança pública de Tobias, eu não tenho nenhum projeto para a segurança de Tobias Barreto. Na verdade, já existe a própria segurança pública de Tobias Barreto. Então, eu não preciso de projeto para fazer algo que já existe. Na verdade, o que a gente pode estar fazendo é cobrando melhorias e ideais para o que já existe, que é a própria segurança pública. A polícia militar, a polícia civil, os guardas municipais, com fé em Jesus. E se Nossa Senhora ajudar também, que o corpo de bombeiros possa estar vindo para a nossa cidade. Pois temos uma cidade altamente produtiva de tecido, material altamente combustível. E os bombeiros realmente fazem muita falta para Tobias Barreto. Então, para a segurança, como eu respondi, eu não tenho nenhum projeto. Porque, na verdade, a segurança já existe. O que precisa da gente, como vereador, é fiscalizar parcerias municipais que possam estar colaborando com os nossos PMs, que são funcionários do Estado. Os policiais civis também são funcionários do Estado. Melhorando os guardas municipais, que acabaram, inclusive, de começar o serviço deles. Fizeram o concurso, foram chamados e agora está exercendo um ótimo papel à sociedade tobiense, os guardas municipais. Há um auxílio à polícia. Então, são ideias como essa, como os guardas municipais, como os bombeiros. Gostaria de mandar um abraço a todos os bombeiros comunitários. Os brother aí, os caras da ralação mesmo, que vai por amor à camisa. Por amor pelo que faz. Pessoas assim devem ser lembradas quando vier o corpo de bombeiro, que, com fé em Deus, vai vir. São ideias boas que a gente tem que cobrar da sociedade, mesmo que a gente não seja o nosso papel, como vereador, executar, mas cobrar, direcionar a alguns cegos da nossa política, que aí finge que não vê ou parece que não precisa. Parece que não tem dono de loja aqui nessa cidade, ou então todo mundo acha que nada pode acontecer, um incêndio. Então, respondendo a pergunta, mais uma vez, eu gostaria de fazer apenas complementar melhorias para a segurança da nossa cidade. Você fica à vontade, se quiser complementar. Eu concordo plenamente com a vossa conversa, a vossa palavra que você falou aí, a vossa excelência, meu grande amigo. Não estou bêbado porque sou nova criatura, sou nova criatura, não bebo. Eu não dependo, para eu ser alegre, para eu ter coragem, eu não preciso beber não, entendeu? Então, temos que, na cidade, monitorar a cidade com câmaras, entendeu? Tem, temos a saída da cidade. Câmaras ou câmeras? Câmaras. Tá bom. É, entendeu? Câmaras de fotográfica, né? Né? Câmaras é a Câmara Municipal, mas Câmara também é de fotografia. Entendeu? Não é câmera, não. Câmera com R. Câmera. Câmera. Depois a gente vê essa aula de português aí. Depois aí contratam uma professora de português e dá uma aula ao rapaz para ele descobrir como é. Agora, a mesa, peraí. Eu quero jogar para cá a câmera. Ele acabou de responder. Peraí, peraí. Peraí, peraí, Cleito, porque aqui tem a equipe jogadora, né? Que fica ali. Disse que eu interrompi, você interrompeu ele. Infelizmente, ele tem... Vou explicar o que é câmera... Peraí, peraí, você está me interrompendo também. Perdão. Segundo o Rogério e o Ivone, você tem o direito de réplica. Fica à vontade. Vou explicar o que é câmera de deputados, de vereador. Câmera de fotografia, de monitorar. Um carro que vai correndo, toma uma multa por causa da câmera. Porque câmera é uma coisa. E câmera é outra coisa. Está respondido? Muito bem. Agora, Manteiga, você volta e Cleito vai escolher ou Michel ou Adriano do Saquinho para fazer a pergunta. Eu gostaria de convidar o excelentíssimo pré-candidato Michel de Damião. 470 pessoas na live. 470 pessoas. 470 pessoas na live. Quero agradecer a todos vocês que estão em casa. Agradecer um forte coração. Quero agradecer o pessoal que está lá no Parque dos Faróis, em Aracaju, assistindo a gente. Salvador. Também o pessoal lá. Feira de Santana. Eu quero trazer aqui, vovôzinho, só para dizer. Pode ser, Cleito? A cidade que está assistindo a gente, vovôzinho, por favor. Fica aqui. Não, Cleito, pode ficar aí. Aqui, pode pegar esse microfone. Olha só a cidade que está assistindo a gente. Pronto. Olha, os povoados. Vou começar nos povoados. Tem muita gente agora que quer que diga o nome deles, dos povoados. Eu só digo os povoados. Os povoados, pronto, vou dizer. Olha, Moscou, está lá ligado na gente aqui. Olha para aquela câmera. Alagoinhas, está lá. Pilhos, né? Curtume, está lá ligado. Poço da Quilara. Sariema. Batom, né? Lagoa do Soares. Está lá. Campeste de Obreco. Entendeu? Samambalha. Macaco, né? Nobibono, né? Canaã. A cidade. Nós estamos... Tobias Barreto em peso, né? Lagarto. Porto Verde Soraro. Entendeu? Então, Buqui. Tem que novo. Da Globo. Também está lá. Ligado também. Lá. Aonde também está lá ligado. Aqui, nós estamos em Tabanianinha. Nós estamos na... Aqui, rapaz. No Cristinapa. Tomarigiru. Imbaúba. Né? Aqui. Desceu para cá. Olindina. Tapicuru. Rio Real. Então... Cristinapa. Cristinapa. Já falei, Cristinapa. Nós estamos agora em São Paulo, Inglaterra, Santa Catarina. Entendeu? Está em Salvador, Feira de Santana. Entendeu? Está aí ligado também. Alagoinhas em Pesco. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Novo. Está lá ligado também. Entendeu? Está Nova York. Está lá ligado. Com certeza. Entendeu? Simão Dias está ligado também com a gente aqui. Simão Dias. Marcos Ferro. Em Aracaju está lá ligado. Aracaju também está ligado também. Entendeu? Então, sabe onde é que nós estamos também curtindo aqui? Lá? Nós estamos... Rio de Janeiro. Marcos Ferro. No Distrito Federal. Está lá ligado aqui em Tubi do Barreto. Entendeu? Então, essa lá está tocando aonde? Mas... Está aqui, olha. São Paulo. São Paulo. Está em Arvado. Não. Na Baixa da Régua. Bora lá. Agora me passei. Obrigado, vovôzinho. Isso é tudo verdade. Pode sentar, vovôzinho. Obrigado. Isso é tudo verdade. O vovôzinho está dizendo aí, viu? O que o pessoal está assistindo a gente. Agora, vamos voltar para Cleito, que vai elaborar uma pergunta para Michel. Onde Michel, o tema é livre. Sim. Cleito. Fica à vontade. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta. E 515 pessoas assistindo a gente. Salve de palmas. Boa noite. Viu? Parabéns aí a todos os ouvintes. Você sabe que são 515. Já batemos o recorde. Já, viu? Fica à vontade de Cleito. 30 segundos. Boa noite mais uma vez. Gostaria de perguntar ao querido amigo Michel de Damião. Se ele sabe qual é o papel do vereador, ele sendo eleito, qual o papel, o fundamento de um vereador. Você sabe qual o trabalho de um vereador? Você tem, Michel? Você tem. Dois minutos para responder. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Então, como vereador, tem que ver a cidade como está, está cheio de buraco, que está precisando da cidade. Como já trouxe a numeração na entrada, que foi eu que prometi, que eu trouxe. E Djalmin fez já... Você falou o quê? A entrada da numeração. A numeração foi ele que trouxe. Eu pedi a Dilson, que Dilson entenda meu pedido. Trouxe. A cidade agora está numeração. Graças a Deus, segundo eu, terceira a Deus. Então, eu estou aqui também, com o candidato do vereador, para dar trabalho para o povo. Dar trabalho para o povo. Como assim? É, quer dizer, uma terminidade, quer dizer, uma saúde boa, quer dizer, uma segurança, quer dizer, um... Fica difícil. O pré-candidato parece que tem uma camada e ar na boca, ele não sabe falar. A minha pergunta foi, candidato, se o senhor sabe qual é o papel do vereador, o senhor eleito, qual a função, qual o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo para ajudar o amigo. É, quando o pneu fura de uma bicicleta, o que é que você tem que fazer para colar o pneu? Qual o procedimento? Então, o senhor ganhando para vereador, qual o trabalho do vereador? Qual o seu trabalho na Câmara Municipal de Meus Barretos, o senhor sendo eleito pelo voto do povo? Então, para verificar as ruas. Tá bom, Lijami, já entendi. Ele vai, ele vai coisar. Ele vai coisar. Agora, Cleito, então, se você já entendeu, você volta para o seu lugar e ele vai escolher uma pessoa para fazer a pergunta. Sim, sim. Eu acho que ele tem o direito da réplica. Fica à vontade. Então, Cleito, você volta que ele vai responder agora. Então, a mesa julgou dizendo que ele tem direito porque não terminou a pergunta. Então, você pode terminar. Sim, a maconha réplica que você disse a casei. Como é isso aí? Não, você tem que responder. Depois, você tem que perguntar a ele. Ele está perguntando o que é a infraestrutura, é o papel do vereador. O papel do vereador. Eu quero saber qual o papel dele, ele sendo vereador. Se ele sabe qual o trabalho do vereador. Se ele sabe qual o trabalho do vereador. A pergunta é simples. Não é ofensiva, não, a pergunta. E nem precisa ficar nervoso. Eu quero saber só qual é o papel do vereador, você sendo eleito. Não precisa ficar nervoso, não. Fiscalizar, ele quis dizer, amigos telespectadores, ouvintes, agora. Fiscalizar, é porque coisa, a borracha, a cama de ar, não sai. Agora, se você quiser fazer a pergunta, Cleito, ele tem direito de fazer a pergunta a você. Sim, tem. Porque ele não fez pergunta ainda. Você pode fazer a pergunta, Cleito, fica à vontade. Você tem 30 segundos, por favor, senhor. Sim. A maconha que você disse a casei, a maconha corpos, como é isso aí? Ah, primeiro eu quero saber. A maconha é gospel. Fale direito, a maconha é gospel. Ah. Antes de você responder, Cleito, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, agradecer a Deus sobre todas as coisas. Agradecer a Michel, que disponibilizou o espaço para estar aqui, né? A gente está fazendo esse debate. A rapidão da notícia, tem 580 pessoas assistindo a gente. Muito obrigado a todos vocês. E agradecer também a Rogério Princesa, que está aqui. É um dos analisadores aqui de Réplica, que é um dos nossos patrocinadores também com a marmoraria. Mandar um abraço para a sua mãe, que está assistindo a gente lá. A Meire, que deve estar amando nesse momento. Pode, câmera, pode aí filmar o pessoal que está aqui presente. Um abraço, dona Meire. E toda a família aí, do amigo Rogerinho. Rapaz, a equipe aqui está pesada. Quero dizer aqui que estamos com segurança, porque o Robertinho chegou aqui, né? A gente tem que ter uma segurança redobrada. Lozes de Jalmir Reis, o homem que vende a piscina. Para 21 vezes no cartão. Farmácio Trabalhador, mais Brasil. Quero mandar um abraço para Beto da Capitô, que colocou uma oficina. Agora em Tobias Barreto, destaque, motos. Doutora Tassiana. Doutora Tassiana é a pessoa que cuida dos dentes de Jalmir Reis. Ela prometeu que vai deixar branquinho para eu ir para o Rio de Janeiro, pagar a minha promessa. Quem cuida dessa careca é de Jalmir Reis mesmo, que é o Baixa Magna. Tentei botar, gastei 20 mil reais para ter cabelo, não resolveu de nada. Marcos Menezes, tem um chá, né? Chapéu. Marcos Menezes, o homem que tem um shopping. Por favor, silêncio aí. Pessoal, silêncio aí. Boteco do Matuto. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem para o Boteco do Matuto para mandar umas 10 pizzas para a gente. 600 pessoas na live. Muito obrigado a todos os ouvintes aí. E agora você fica à vontade para responder sobre a maconha gospel. Primeiro, eu gostaria que ele mesmo com a boca dele me perguntasse de novo, porque eu não entendi. A maconha gospel, você disse que é a caseira. Golps. Eu vou falar sobre a golps. Primeiramente, se eu soubesse que você se interessasse tanto por uma maconha, eu não tinha fumado, eu tinha deixado uma ponta para você. Mas, falando sobre a maconha gospel, em primeiro lugar, eu nunca disse que ia trazer. Foi uma pergunta de uma maneira descontraída do apresentador de Almir Reis, no podcast da semana passada. Mas, eu tenho um assunto, sim, para tratar sobre a maconha, que na verdade deve ser um assunto tratado em nossa sociedade. Não deve ser escondido, abafado, criminalizado. A erva canabres, hoje é usada de forma medicinal, inclusive na nossa cidade, já temos pessoas com documento certificado pela Anvisa para compra da canabres para uso de fins medicinais e recreativa. A canabres, hoje em dia, no Brasil, existe uma lei de 2015. Primeiro, eu não lembro bem a data de janeiro de 2015, essa lei sobre a canabres no Brasil. O Brasil é um país que está tentando descriminalizar a canabres para uso medicinal. A canabres, para quem não sabe, é um assunto, né, teoricamente polêmico, as pessoas ficam até com medo, receio de falar sobre a canabres. A canabres é usada para no tratamento de pessoas com depressão, pessoas que têm problema de insônia, que é guiado por alguns médicos que utilizam drogas por meio de drogarias, remédios de manipulação para dopar pacientes que têm deficiência de sono. Pacientes que têm problemas de sistema nervoso central, pessoas muito eufóricas, nervosas. Então, a maconha também, inclusive, para quem não sabe, trata até pessoas que têm epilepsia, para quem não sabe. Então, a maconha é uma erva medicinal que, nas terras brasileiras, pode ser... Os nutrientes da terra brasileira é propício a essa erva. Porém, a mídia, a sociedade, tende a criminalizar algo que pode ser cientificamente benéfico à nossa população. Então, eu acho que eu consegui responder a sua pergunta sobre maconha essa noite. Você fumaria a maconha que ele... a erva que ele disse que, se não soubesse, deixava um pouco para você? Não. Você sabe que é uma erva canabres? Não sei, nunca me sabia. Cleiton, muito obrigado. Agora, eu vou pedir a ele que ele faça... escolha um outro candidato, que não seja vovôzinho. Manteiga. Manteiga? Manteiga. Você tem um tema livre para perguntar a manteiga. Fica à vontade. Manteiga, tem quanto tempo você bateu na boca do sapo? Ele não escutou lá, não tinha perguntado. Não, eu entendi o que ele falou. Eu entendi. Ele não ouviu, não. Eu entendi e ouvi também. Ouviu? Ouvi. Peraí, por favor, por favor, por favor, silêncio. Meus tipos não estão bens. Peraí, peraí. Como foi? Como foi? Quanto tempo você bateu na boca do sapo? Rapaz, a dificuldade é tão grande de pegar um sapo, que ele joga um leite na pessoa, você bater na boca dele, é problema. Entendeu? É tão difícil pegar um sapo, porque se for aquele boi mesmo, se for topar nele, ele vai jogar um leite em você, meu amigo. É problema. Fica à vontade, se quiser responder. Essa pergunta eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Eu acho que é a que ele dizia, quanto tempo que você não transa, não transa. Não transa. A palavra literalmente é esta. Eu vou dizer uma coisa, a felicidade para muitos é só um momento, a minha sem fim é eterna. Eu não dependo de sexo, de drogas, de dinheiro, já sou feliz. Casamento para mim é complemento. Vou casar. Estou preparado, tenho minha casa, tenho, graças a Deus, meu carrinho, mas eu pretendo casar e dar à minha mulher, virtuosa, o que ela quiser no limite. Se ela estiver nos dias, eu já tenho 32 anos que eu toquei no Saruê. Vou falar agora Saruê. Eu vou te contrair. Por quê? Porque prostituição é pecado, fornicação é pecado. Viu? Fornicação é pecado, prostituição é pecado. O homem que é casado, se ele vai para uma mulher e desejar já é adultério. Mas as pessoas não sabem o que é pecado. Eu sei o que é pecado. Porque eu sou formado em teologia. Tenho 32 anos. Agora, graças a Deus, sou feliz. Porque o homem tem um vazio tão imenso que é Jesus. 32. Que toquei no Saruê. Glória a Deus. Obrigado pela pergunta. Uma salva de palmas para os dois. Ficaria à vontade. Agora, pode sentar. Agora eu quero convidar Adriano. Para ele fazer a pergunta a qualquer um. Você fez a pergunta para... Qual foi os dois que você fez a pergunta? Manteiga. Não, eu não fiz para o Manteiga. Só fiz para o Michel. Você só fez para o Michel? Para ninguém mais. Não. Agora você vai escolher um para você fazer a pergunta. É porque falar a verdade e o tema é meio complexo. Não, o tema é o que você escolher. Você tem que... A pessoa tem que responder a sua pergunta. Vamos lá. Pode ser vovozinho. Vovôzinho, por favor. Para a live aumentar também. Isso. Vovôzinho. Aqui. Você pode fazer a pergunta. Pode elaborar a sua pergunta, Adriano. É... Toda gestão municipal, ela depende prioritariamente dos fundos municipais. O que são fundos municipais para você? Você tem dois minutos, vovozinho, para responder. Fundo municipal. O que é fundo municipal? Fundo municipal. Valeu, Arthur. Fundo municipal, né? É você ter, né? Como você trabalhar na nossa cidade, né? Em toda gestão, você ter, né? Ter... Ter o quê? Ter como, né? Você... Ter recurso. Ter recurso. Ah, pois é isso aí. Você tem recurso para manejar a nossa cidade. Peraí, por favor, vovozinho. Peraí. Infelizmente, vocês não podem colar. Deixa o rapaz aqui responder, se expressar. Vocês estão deixando ele nervoso. Entendeu? Pode continuar. Então, você tem que ter recurso para tocar a nossa cidade. Porque se você não tiver recurso, não vai andar nada. Nada vai para frente. Tem que ter recurso. Entendeu? Então, é isso aí. Ele conseguiu responder a sua pergunta? 5%. Mas, é lei federal, recursos municipais. É bom explicar para todos os 600 e 20, 650 que estão ao vivo, que eu me preparei para falar sobre legislação eleitoral. Me preparei para falar sobre educação. Me preparei para falar sobre saúde e projeto de saúde. Só que, até então, eu não acompanhei de nenhum dos candidatos aqui. Então, fundos municipais é lei eleitoral, está certo? É bom deixar claro que foi criado em 64, no governo de 64. E é lei federal de 71. Não relacionou a pré-candidatos, viu? Sim. Que candidatos, viu? Pré-candidatos. Sim. Pré-candidatos. Porque aqui é um debate, não é um debate político. É um debate de conhecimento. E com o político. Sim. Ok. De certa forma, foi criado em 64 os fundos municipais de saúde. Os fundos municipais. Por que esses fundos municipais? Eles existem? Eles existem realmente para dar suporte a todas as gestões. No sentido de que esses fundos municipais, eles funcionam para dar suporte a todas as secretarias dentre uma gestão. É bom deixar claro. E aí, você que está se preparando numa pré-campanha de prefeito, né? É muito melancólico até falar isso. Por incrível que pareça, Tobias Barreto tem 13, se não me engano, 13 secretarias. E eu vim preparado para falar das 13 secretarias, né? Eu vim preparado para falar das 13 secretarias, quais têm déficits, quais não têm. Isso para a população, para deixar bem claro, sabe? Porque secretário que não trabalha, a gente realmente tem que puxar a orelha. Com certeza. Quando o rapaz vai num... Você que está nessa pretensão, é bom deixar claro que secretário que não trabalha, ele precisa ser afastado. Precisa dar realmente vez aos novos, a quem tem sangue novo, a quem tem sangue na veia. Cada um em sua área, né? Cada um em sua área. Eu já estou, né, Djalmin? De acordo com a resposta que eu dei a vovôzinho, eu estou disposto, se você chegar a ganhar para a Dilso, para a Dilso, Diógenes ou o Cacá, se você chegar a ganhar para eles, eu estou disposto a lhe dar um suporte, se você chegar a ganhar para eles. Você não vai botar um cara de esporte na Secretaria de Obras para trabalhar, vai? Não tem como. Então, eu acho que não pode de maneira nenhuma, né? Se o cara sabe trabalhar na roça, ele sabe tomar conta de uma série de obras? Hein? Um cara do cano do... Pensa assim. Eu posso. Agora, joga pra mim. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês dois, que é a pergunta do apresentador. Vovôzinho, o que você acha de balão estar pelas ruas da cidade de Tobias Barreto dizendo que você é um mero vendedor, né, representante do pão de cada dia das pessoas? Você vende pão. Vende pão. Há 35 anos. Há 35 anos. O que você acha de balão sair nas ruas dizendo que vai reduzir o pão de 50 centavos para 25? Ele vai conseguir? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma ele vai conseguir. Por quê? É uma promessa que ele não vai cumprir? Porque aí é uma promessa eleitorreira. Não vai de maneira nenhuma, entendeu? Agora, se ele dissesse, não, eu vou fazer uma padaria para vender um pão mais barato, aí, de que a padaria... Aí, tudo bem. É. Eu sou de acordo. Agora, para ele vender de 25 centavos, ele não vai vender de maneira nenhuma. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai fechar, vai quebrar. Vai quebrar, entendeu? Agora você. Calma. Antes de mais nada, você não vai me fazer uma pergunta se é possível o ônibus ou o Agripino de um real não, né? É esse. É esse. Como é que você acertou? É esse mesmo. O que você acha do pré-candidato Erivan Papaleguas sair pelas ruas de Tobias Barreto prometendo passagem do Agripino, do Agripino 1, 2 e 3, a um real? Ele tem condições? É a função de um vereador? É impossível ser função de um vereador. Antes de mais nada, eu venho ao vivo aqui, falar, dar uma nota de repúdio. A nota de repúdio a Djalmi Reis e a Erivan Papaleguas. Porque no sentido que, no momento que Papaleguas foi numa live de Djalmi Reis mencionar que Adriano Saquinho era doido e queria desistir para apoiar ele, Adriano Saquinho não é doido, não apoia ideias mirabolantes. Não estarei com um vovôzinho daqui a um ano e oito meses, porque eu sei que não é possível trazer à praia. Não estarei com um balão daqui a um ano e oito meses, porque eu sei que não é possível pão de vinte e cinco centavos. E seria impossível eu passar a ideia para a população do Agripino que é possível a passagem de um real. Vovôzinho, e a praia? Você tocou num ponto bom? A praia? Não é que vovôzinho ia trazer a praia de Araga, Júpatubias e Barreto. Vovôzinho ia revitalizar o rio, fazer uma barragem e nós íamos fazer a prainha. Aí, entendeu? Agora que vocês voltem para o lugar de vocês, por favor. E agora eu quero convidar... Agora eu quero convidar... Viu? Eu quero convidar Cleito e Michel. Por favor, Michel, aqui. A pergunta é, Cleito, a pergunta que o povo quer saber em casa... Por favor, pessoal, silêncio aí, que aqui o pessoal são 640 pessoas assistindo a gente e as pessoas merecem respeito. Eu queria saber, Cleito, que você já fez a pergunta a ele sobre o shopping. E ele disse que já respondeu sobre o shopping. Mas também ele prometeu em tirar as motos que estão presas. O que é que você acha disso, dele estar saindo nas casas dizendo que pode prender moto, que ele conhece o capitão e vai soltar? Você acha que ele tem condição? Vamos lá. Vamos lá. Gostaria que o amigo apresentador, de forma simplificada, refazesse a pergunta. Michel, segundo o Boatos, tem um áudio dele dizendo que pode a polícia prender as motos que ele vai lá e solta. Você acha que é uma função de vereador fazer isso? Pronto. Então, a pergunta é a minha opinião. Isso, a opinião, esses candidatos que saem. Esses pré-candidatos que saem. Muito obrigado por corrigir. O Boatos é de... 662 pessoas! Muito obrigado a todos. A meta é 800. A meta é 800. Pessoal, compartilhe. Convide o pessoal para assistir. Quero agradecer o pessoal do Itabaianinha, que eu sei que está assistindo. E se inscrevam no canal, dá o joinha. Entendeu? Que é muito importante para a gente. Porque daqui para frente a gente... É, não vale. Olha, a equipe aqui já está dizendo, vocês em casa. São seis... Tá por anca. Tem jeito de tá por anca. Vou vovôzinho, tá dizendo que ele nos treinos. Salgado, tá assistindo a gente. Senta o dedo no like, galera. Eu quero pedir a você, pessoal, que 40 pessoas só deram o like a gente, só deram o joinha. Dá o joinha a gente. Entendeu? Se inscreva no canal, porque a partir de agora a gente vai continuar com esse projeto. Capela, Campo do Brito. São domingos. São domingos assistindo a gente. Vou vovôzinho estar lembrando aqui as pessoas que estão assistindo a gente. Então, Cleito, fica à vontade para responder. Amigo Michel, o senhor pré-candidato a vereador, o senhor ganhando como vereador, realmente, o senhor reafirma essa preocupação, esse poder do Capitão América de Damião, que vai soltar as motos presas pela polícia militar, né? Está ali executando o seu trabalho de apreender uma moto por algum motivo irregular. Aí o senhor lá, com a sua autoridade, com o seu escudo, com a sua janta, vai lá soltar a moto daquele amigo eleitor. É verdade isso, amigo Michel? Fica à vontade, Michel, para responder. Primeiro, eu não tenho a obrigação de soltar a moto. Segundo, eu não falei sobre soltar a moto. E terceiro, eu quero fazer assim. Essas motos que cada um zoadenta, quem tem que ser prendido é a polícia militar. Os guardinhas têm que ficar naquele sinal ali, que tem todo dia de final de semana, passa o sinal fechado e todo dia passa o sinal fechado. A semana toda, quando o sinal está fechado, você só vê o negro passando. E eu quero também dizer aqui, claro, essa bicicleta que está com o zoadento... Bicicleta zoadento? É. Ah, entendi. A bicicleta zoadenta. É motorizada, motorizada. Tem que ser presa também, tem que botar uma plaquinha, ou anda certo... Você já quer botar uma placa nas bicicletas? Para pagar IPVA? É. IPVA municipal. Bota a mão daqui. Peraí, pessoal, silêncio aqui, que o Cleiton quer... Eu recebi, acabei de receber mensagem aqui da produção, da minha produção, acabei recebendo mensagem agora aqui, a respeito, pré-candidato, fez isso, não acredito. Rapaz, é uma bomba, a notícia é uma bomba. Só tá, fique à vontade, fique à vontade. Infelizmente, amigo Michel, vou ter que revelar, porque as pessoas, acabaram, a minha produção aqui confirmou que as pessoas estão perguntando a respeito de uma distribuidora, é isso mesmo, produção? Uma distribuidora de bebidas, onde o senhor é feito uma compra gigantesca de latinhas, de cerveja, e distribui para seus amigos, e ali na hora da vaquinha, os amigos dizendo que voltava em você, iragô, tá serendo, e Michel, e Michel, nosso senhor Michel, e pagando cerveja, e os seus amigos tomem de cerveja para dentro. Quando acabaram, zeraram as latinhas, deixaram o amigo Michel na tromba. Proceda essa informação, João? Mentira, fake news. Produção, produção. O pré-candidato acaba de confirmar que é fake news. É fake news. Sim, mas o povo, e pagou, o senhor chegou a pagar a distribuidora para não deixar o nome do pré-candidato sujo em meio à sociedade? O senhor pagou a porra da distribuidora que você comprou fiado, velho? Não, porque isso é fake news, e não mandei comprar a cerveja, nada. Não existiu cerveja? Ah, muito bem, muito bem. Obrigado, respondeu? Produção, produção, era fake news, era fake news, era fake news. Obrigado, Cleiton. E oferecimento nem porradão, fake news, era fake news. Cleiton, pode votar, você quer fazer uma pergunta a alguém, Cleiton? Sim, sim. A quem? Tem uma pergunta ao nobre amigo Adriano do Saquinho. Aí, agora... 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 Agora é isso. Gostaria de conhecer um pouco mais. O tema, você fica à vontade. Na verdade, quando eu vim pra cá, eu sempre imaginei que... Precisávamos de uma live com candidatos a esse nível. Olha, e os outros... E os outros... E agora... Agora... O Adriano, de Saquinho, menosprezou vocês. Menosprezou vocês. E eu... Ele chegou aqui que o nível do debate dele... Viu? É... Olha, já tá dizendo aqui. Agora, Cleiton, posso? Posso? Pode sim. Olha, a equipe jogadora aqui não gostou da frase de... De Adriano do Saquinho. Qual foi a frase? Que você disse que o debate não está à sua altura. Né? Infelizmente, o único candidato... Pré-candidato aqui presente, né? Futuro pré-candidato. A sua altura, né? Seu nível intelectual só é Cleiton. Os demais não chegam a você. Então, a equipe jogadora... Alguém quer rebater? Pode vir, Manteiga. Rebater. Fique à vontade. Eu acho que quantidade não é qualidade. Se mede uma pessoa, é pelo caráter. Se mede uma pessoa também, é pelo conhecimento. E muitas das vezes, a gente fica até retraído. Alguma vez, está num debate desse... Aí, um diz uma coisa, outro diz outra coisa... Aí, para um pouco. Mas não se mede as pessoas... Sobre a qualificação de cada pessoa. Para mim, o maior conhecimento... Para mim. É a palavra do Senhor. Primeiro o reino dele. Para mim. Eu não quero me desmerecer ninguém aqui. Mas você está num nível intelectual de Adriano? Eu estou. Estou. Ele é um cara inteligente. Então, você repudia a frase dele? Eu repudio num sentido assim... Respeito. Do julgamento, eu não estou preocupado com julgamentos. As pedras que jogaram em mim, fariam altar. Isso aí. Bobozinho quer? Você quer responder, Bobozinho? Porque ele disse que você não está à altura do nível intelectual dele. O que é que você acha agora dele? Ele disse que você não está à altura para debater com ele. Você não tem nível intelectual. Então, meu filho, fica difícil, né? Gostou? Gostou? Entendeu? E aí, Bobozinho, você repudia a frase dele? Hein? Você repudia? Com certeza, eu repudia, com certeza. Porque aqui nós estamos num debate, um debate, nós viemos falar de saúde, de segurança, né? A nossa cidade, mostrar como a nossa cidade está, quem era a nossa cidade, para quem é hoje. E eu não estou vendo nada disso aqui hoje. Eu estou vendo um debate que não tem importância aqui hoje com esse debate, de maneira nenhuma. Porque a frase que nós vimos aqui foi para falar em saúde, segurança, né? Peraí, peraí, peraí. Uma faculdade para a nossa escola. Peraí, 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 porque a rede social aqui está contra você, Adriano. Sem problema. Está aqui, fora Adriano. Sai, Adriano. Fora, Adriano. Fora, fora. Papaléguas não compareceu, mas está fazendo perguntas ao senhor Adriano. Papaléguas, cadê? Cadê? Tem alguém aí, equipe? Já? Daqui a pouco eu vou... Nenhuma pergunta dele eu não respondo. Nenhuma. Nenhuma. Por que, Adriano? Ele não é digno de fazer perguntas. Se ele fosse digno, ele estaria aqui. Para ele ter que voltar. Já entrou? É, mas 800 é 800. Para ele ter que voltar. Para ele ter que voltar. Para o Adriano do saquinho. Foram mexer com o profeta. Foram mexer com o profeta. É, ele não está aqui e não tem direito à resposta. É, mas ele não está aqui. Peraí, 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 calma. Estão vivos aí, peraí, peraí, silêncio, silêncio, silêncio. Pessoal, quero agradecer a cada um aí, cada um mesmo, cara. Porque a live não está suportando, Bobozinho. Está caindo toda hora. Você tem alguma coisa a dizer? Não, eu quero dizer aqui uma coisa. Para que Tobias Barreto tenha saúde, tenha segurança, tenha faculdade, tenha um matador aberto, tenha tudo nessa cidade. Um hospital de posto para atender as mãos de família, tem que ter isso aqui. Regionalizada nossa cidade em Brasília. Mostra ali, mostra ali. Isso aqui, está vendo? Passa a ser regional nossa cidade. É aqui. Enquanto eu fizesse aqui, não vai ter... Mas, Bobozinho, Bobozinho, volta para cá. Bias Barreto. Senão, escuta em casa, não. Tu, Bias Barreto, é o Curral e o Quintal do Lagarto. Vixe. 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 Pronto. Eu vou pedir para que você se sente, para que Michel venha responder a pergunta dele. Daqui a pouco eu chamo você novamente. Por que, Michel? Por favor. Michel, por favor. Ele disse que você não estava à altura do debate com ele. O que é que você acha? Você repudia? Porque ele disse que o único que aqui está à altura para debater com ele é Cleito Conceição. O que é que você acha? Repudia nem... Repudia nem... Repudia nem... Como é que chama? Repudia. 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 Repudio dele. Repudio dele. É. É isso aí. Você repudia o repúdio dele. É. Mas por que? Mandaram dizer... A palavra que ele falou. Sim, mas por que você repudia? Porque a palavra foi injusta. Fala. A palavra foi injusta. A palavra foi injusta. A palavra foi justa, ele falou. Foi justa ou injusta? Justa. Tá vendo? Injusta. Injusta. Então, palmas para Michel. Agora, Cleito, venha, porque o debate segundo Adriano... O debate segundo Adriano de nível é com você. Quem faz a pergunta é você. Então, você tem 30 segundos. O Capes entrou na live. Peraí, peraí. Peraí. Centro de Atenção... Pessoal, eu quero aqui agradecer ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, que está assistindo a gente. Estão analisando cada um dos participantes. e o apresentador... Para depois fazer uma análise psicossocial. Cleito, você fica à vontade para fazer a sua pergunta. Primeiramente, mais uma vez, boa noite. Gostaria de mandar um abraço ao pessoal do Centro do CAPES, que está nos assistindo, né? Para nos avaliar se somos ou não somos. Maluco, beleza, né? Mas, enfim, só um recado para vocês. Participe da Câmara Municipal de Tobias Barreto nos ditos de sessões, que vocês vão ter mais trabalho do que estar tentando ver com a gente, que é maluco, beleza. E vamos aqui voltar ao debate, né? Gostaria de perguntar ao amigo Adriano do Saquinho, qual a função do amigo Adriano do Saquinho, como vereador, sendo eleito, né? Adriano sendo eleito, qual o seu projeto para a cultura, para mudar a cultura social da nossa cidade? Eu gostaria de informar que já foi feita essa pergunta a ele. Sobre cultura. Não, eu... Você falou sobre cultura. Eu faço a pergunta que eu mais tenho. Só que a resposta seria uma outra. Seria uma outra, claro. Por que Cleito falando? Não, porque é cultura social. Ah, tá bem. Cultura social evoluiu. Então, fica à vontade. Como falei, né? Isso é uma pergunta realmente feita a um alto nível de padrão, né? Mudar a cultura social. Isso é ótimo. Como faria para... Repita a pergunta. É, o amigo Adriano do Saquinho, sendo eleito pelo povo, sendo vereador, com a sua proposta para mudar a cultura social da nossa cidade? Cleito mencionou, Cleito e alguns outros candidatos, mencionaram... Ela está dizendo fora Adriano. Não, sem problema. Mencionaram sobre algo importante, sobre a função do vereador, né? Que era fiscalizar e legislar. Neste caso, eu, eleito, estaria, juntamente com os diretores de escola, levando projetos sociais. Porque você falou mudar a cultura. Então, para mudar a cultura, a gente começa por aí. Só que, por exemplo, eu posso trazer essa realidade para o nível de Tobias Barreto. Hoje, infelizmente, a ação social de Tobias Barreto, ela trabalha muito pouco com relação a essa questão de levar a cultura social à comunidade, à nossa sociedade. Ela precisa melhorar. Isso é fato. Eu tenho contato direto com a secretária de saúde, com a secretária de assistência social, com a Elenilza. Mas precisa melhorar. Porque, infelizmente, cultura social de Tobias Barreto, ela é mínima. O jovem, ele vai para a escola sabendo... Ele se forma. De qual forma? No livro. O jovem, ele não é educado, Cleito. Como vocês sabem, eu já fui professor de concurso público, e, por incrível que pareça, no último concurso, eu dei aula e aprovei 28 funcionários públicos hoje de Tobias Barreto. Então, o jovem, ele vai para a sala de aula e o professor não passa para esse jovem a ideia de que ele precisa crescer na vida. Ele precisa apenas se formar em ensino médio. E, olhe lá, que Tobias Barreto, infelizmente, em nível fundamental, talvez, quinta série, está boa, mas não está. Precisa se formar no nível médio, atingir o nível superior e, quem sabe, um outro nível, mestrado ou doutorado. Mas ele precisa ter essa cultura, e essa cultura não vem apenas da casa. Essa cultura vem da escola. É necessário que se venha da escola. E não vem. O professor, ele ensina apenas o livro. Então, você precisa tirar do livro e botar na prática. Ensinar esse jovem a ele estar inserido no meio social. O meio social, qual é? Você, no mínimo, passar em um concurso obsessário. O cara vir para uma live... Está massa, está massa, pô. Pode ficar à vontade aqui. Voltou. Precisamos inserir, quando você fala cultura social, precisamos fazer parcerias entre as secretarias de Tobias Barreto e a educação pública. É necessário que se leve isso para as escolas. Porque aprendemos não só em casa, aprendemos não só na igreja, mas aprendemos também na escola. Isso é fato, é notório. Você não aprende... Na rua, você aprende apenas a brigar? Porque a rua ensina muito pouca coisa. Quando você, enquanto jovem, enquanto criança, quando você fazia alguma maldade dentro de casa, sua mãe dizia... Ei, na rua você aprende. Na rua você aprende diferente. Mas não é necessário que a gente use isso com jovens, com as crianças e adolescentes. Pode ficar à vontade. Pode. Gostaria, primeiramente, de pontuar, só para não esquecer esse último ponto que você falou, em relação a não aprender com a rua. É o discordo do amigo, em relação só a esse ponto. Sim. Eu estudei, 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 pude estudar em escolas públicas daqui da nossa cidade, estudei no Colégio Tobias Barreto, estudei no Colégio Abelardo Barreto do Rosário, estudei também no Maria Rosa. E também estudei e aprendi coisas da rua. A rua ensina, na verdade, é uma porta para vários caminhos. A rua pode ensinar também coisas boas, como a você sobreviver, como a você ser uma pessoa melhor, a você não jogar o lixo no chão. A rua ensina muita coisa. Ensina música, ensina arte, ensina cultura, ensina dança. Então, é só nesse ponto, amigo Adriano, que só porque eu aprendi muito com a rua, aprendi muito com a vida, eu sou uma pessoa que não tenho pai, não tenho mãe e aprendi muito com a rua. Foi só nesse ponto. Agora, voltando ao assunto, a pergunta realmente que eu fiz, estou bastante satisfeito com a sua resposta, porque, na verdade, as pessoas de casa esperaram desse debate apenas pessoas falando coisas aleatórias, promessas ilusórias, promessas fictícias e até fantasiosas. Mas sabemos que temos pessoas aqui também capacitadas para elaborar e responder perguntas que a sociedade, que tem valor cultural e tem valor à sociedade. A pergunta que eu me dirigi ao amigo Adriano do Saquinho, ele respondeu de forma correta. E só para pontuar a pergunta que eu fiz ao amigo Adriano do Saquinho, quando eu falei a palavra mudar a questão cultural, social da nossa cidade, da nossa sociedade, é um fator muito importante para isso, porque a ação social, muitas vezes, em suas ideias, em seus projetos, fazem cadastramento de pessoas com a finalidade de ajudar aquelas pessoas. Suponhamos, um exemplo, as pessoas afetadas pelas enchentes que tivemos aqui em nossa cidade, que foi um ponto muito trágico, que deixou pessoas desabrigadas, pessoas perderam pertences, bens materiais e de valores, porque as pessoas, infelizmente, são assalariadas, são pessoas de nível aquisitivo muito fraco. Então, só para citar, a Prefeitura de Tobias Barreto chegou junto, com parceria, com outras pessoas da sociedade, com outros membros da sociedade, um exemplo deles, eu vou citar aqui o nome, o meu querido amigo Marcos Vinícius, sempre um cara atuante em nossa sociedade, para o bem de nossa sociedade, sem querer bem algum em troca. Então, pessoas assim, como Marcos Vinícius e outros amigos meus, quando eu vou ficar aqui citando o nome, colaboraram com o assistente social do nosso município para desenvolver um trabalho social de urgência, de caráter de urgência, porque ninguém sabia que ia acontecer aquela tragédia. Então, a questão de mudar a cultura social da nossa cidade é muito importante, e é, sim, um trabalho de um vereador, mudar o pensamento, a cultura social de uma sociedade. Eu vou citar um exemplo, na questão do assistencialismo, na verdade, como você sabe que o assistencialismo está funcionando ou não no nosso município? Quando o número de pessoas, de adesão a um determinado projeto de assistencialismo, em vez de estar aumentando, por exemplo, pessoas se cadastrando no bolso de alguma coisa do município, as pessoas, poxa, mil pessoas estão cadastradas, isso, no município. Que legal! Não, não é tão legal mil pessoas se cadastrar a um programa de assistente social do nosso município. O legal seria se menos pessoas se cadastrassem nesses projetos de assistente social do nosso município. Sabe por quê? O termômetro estaria mostrando que essas pessoas não teriam a necessidade de precisar. Significa que estaríamos tendo qualidade de vida no setor social. E o setor cultural pode contribuir muito com o social. Eu, amigo Adriano do Saquinho, sendo eleito vereador, eu tenho um tema muito forte para trazer para Tobias Barreto. Eu, como vereador, não é o meu papel fazer isso. Como pré-candidato. Tem que falar pré-candidato. Como pré-candidato. Não, mas eu estou falando eu sendo eleito. Isso eu estou falando no verbo do futuro, no futuro. Não no presente e agora. Eu estou falando sobre o futuro. Eu sendo eleito. O que é que acontece? Eu estaria apontando um projeto muito importante, ao meu ver, para trabalhar essa questão cultural social. Que seria o projeto Jovem Aprendiz de Verdade. Como seria esse projeto Jovem Aprendiz? Membros da sociedade estariam sendo contratados. Por exemplo, eu estou diante aqui de um amigo músico. Um amigo de Ninho. Já vinha de tocar em Samba Lanço. Brilho do Samba. Imagine algum secretário. Eu acho que cabe a parte da cultura fazer isso. Algum secretário contratar um amigo Ninho como músico para dar aula ali no Conjunto Irmã Dulce. Num galpão. Obra da Prefeitura. E contratar Ninho para ensinar os jovens daquela comunidade a tocar. Contratar um macineiro para ensinar um jovem a fazer um carrinho de madeira. Para ser distribuído até na própria comunidade. Isso de forma indireta. Estou metendo o pacete em você aqui. De forma indireta. Estaria ajudando os jovens da nossa cidade. E não terem a mexer nos cofres públicos. Isso não custa tanto. É melhor contratar um amigo Ninho para ensinar o bem. Do que contratar pessoas por indicações políticas incapazes de fazer algo realmente do bem para a nossa cidade. Cleito, obrigado. Obrigado você também, Adriano. Agora quero convidar... Não, tem que ser dois, né? Eu vou pedir aqui, tá bem. Obrigado, Adriano. Obrigado, Cleito. Agora, Michel e vovôzinho, por favor, aqui. Michel e vovôzinho. Um vai fazer uma pergunta ao outro. Um pergunta, o outro responde. Depois o outro pergunta e o outro responde. Tá certo? Quem quer começar? Quer pau ímpar? Pau ímpar. Pau ímpar. Pau ímpar. Pau ímpar. Pau ímpar, para ver quem vai começar. Pau ímpar aqui. Você quer o quê? Você quer o quê? Pau ímpar, vovôzinho. É pau ímpar. Ô, pau ímpar. Ô, dois a um. Vai lá, Michel. Bora, Michel. Bota a mão para trás, vovôzinho. Você bota a mão para trás, aí você bota o um ou dois. Você quer o quê, vovôzinho? Você quer pau ímpar? Ímpar. Você quer o quê? Pau ímpar. Peraí, vovôzinho. Peraí, vovôzinho. Bão para trás. Bão para trás. As duas. Você não sabe bater pau ímpar, não é? Bota as duas mãos para trás. Isso. Vem mais para cá, Michel. Bota para esses dois, não sabe bater pau ímpar. Você quer ímpar e você quer... Vira as costas, os dois. Vira as costas. Vira as costas aí. Peraí, você quer o quê, vovôzinho? Ímpar. E você? Um, dois, três e... Já, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Ganhou, Michel. Michel, faz a pergunta, vovôzinho. Fique à vontade. Vovôzinho, se você for leite, você tem como trazer outro capes? Trazer um capes? Trazer um capes? Você quer que eu traga mais outro capes para que eu faça tudo em barriga? Deixa a pé. Ah, meu filho. Trazer um capes para tudo em barriga. Já tem um. Para que eu traga mais outro capes? Entendeu? Palmas para vovôzinho. Palmas para vovôzinho. Agora, você faz a pergunta a ele agora. Pronto. Você, como vereador, o que é que você tem de bom para a nossa cidade? Algum projeto para a nossa cidade? O que é que você tem? Trazer a terminada, iluminação, cobrar... A iluminação? É. Cobrar a segurança ao prefeito. Trazer uma praça mais ventura. Mais uma praça da juventude. Comporta, vovôzinho. Mais uma praça da juventude. Mais uma praça da juventude não, viu? Já tem uma. Para que mais outra. Entendeu? Tem uma, mas está abandonada lá. Você viu como está? Abandonada? Está abandonada? Eu acho que não está abandonada. A praça da juventude não está abandonada, de maneira nenhuma. Está passando alguma coisa, está. Mas tem... Ela está sendo bem gelada. Porque lá tem... Tem duas pessoas tomando gotas de dia e de noite. Então ela não está. E o que é que você está achando? Existe a praça? Existe. Está abandonada? Existe. Tem... Tem um... É... Tem vazia limpeza. É... Vazia... A praça está suja da juventude? A praça da juventude não está suja, viu? Está passando o quê? Na praça da juventude, os bancos, o parquinho das crianças e o quê? A conversa da quadra. É isso que está passando. Por quê? Então, e por que você disse que não está votando? Hein? E por que você está dizendo que não está faltando? Sim, mas ele disse que estava suja ali. A limpeza está sendo zelada. Lá está zelada, lá a praça. Agora, o que está faltando? Por quê? Fizeram uma reinauguração, inauguraram ela, fizeram uma maquiagem, inauguraram ela, dizendo que o gestor da nossa cidade ia trazer os bancos, depois que inaugurassem, trazer os parques das crianças e a cobertura da quadra, que até agora não veio. Mas você depende de abrir o cabalho de novo, que você falou. Rapaz, ali, a gente não está naquilo ali. Aquele era com a resenha, entendeu? Nós estamos... Prego, eu não entendi. Ele disse que ia abrir... O cabalho... Pra quê? Não sei, estou fazendo uma pergunta a ele, para ele responder. Quando fui candidato a... Você disse? Foi eu... Por que você disse isso, vovôzinho? Eu falei que nós ia abrir o canecão, entendeu? Por quê? Aê! Por que, vovôzinho? Nós ia abrir o canecão, para tirar o que? Eu falei o quê? Para tirar o jogo das drogas, né? Para ir sem empatamento com a mulher, entendeu agora? Mas aí, o que aconteceu aí? Muita, muita mãe de família não botou ele vovôzinho, por causa de Conrado, porque ia ficar seu marido, entendeu? E se você ainda continua com a carteirinha do cabaré? Me ajuda aí. Da barco de ouro? Da barco de ouro? Ah, tá vendo que você sabe? Ainda não. Aí você continua? Não. Já venceu? Já. Viu? Já venceu, então? Mas você pretende renovar? Não. Não? Quer fazer outra pergunta a ele, vovôzinho? Não, ele não me respondeu. Você nem respondeu? Ele não me respondeu de maneira nenhuma. Qual foi a pergunta mesmo, vovôzinho? O projeto que ele ia trazer para, como vereador, cobrar... Eu respondi sim. Qual foi o que você respondeu? Eu ia tentar fazer a terminidade, a segurança, o... Tapar os buracos da cidade. Fiscalizar o prefeito. É, isso mesmo. Aí, entendeu? Mas ele disse que tapar os buracos da cidade é função de um vereador, vovôzinho? Não, não. Quem tem que tapar os buracos da cidade é eu como prefeito. Você cobrar, aí tá certo. Entendeu? Vovôzinho, agora eu quero que você sente. Agora eu quero manteiga na aro aqui. Oi. Viu? Manteiga na aro, para fazer a pergunta, Michel. Michel. Eu posso fazer uma pergunta, por que a gravata com a bandeira do Brasil? Porque ele é Bolsonaro. Eu sou patriota. Sou patriota e sou da direita. E você votou em quem? Eu votei em Lula. E agora? É democracia. E agora? É democracia. O que você acha? Temos que respeitar a opinião de cada um. Estamos no país democrático. Mas você acha o que do governo Lula? Lula, para mim, foi decepção. Mas o povo colocou, faz o quê? Quais os defeitos de Lula? Bolsonaro só perde... Quais os defeitos de Lula? A corrupção desenfreada. Duzentas pessoas presas. Não existe um governo, como o governo Lula, de um ex-presidente ser caçada. E muitas coisas aconteceram. Crimes de peculato. Muita coisa aconteceu. Foi julgado por quatro regiões. Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Rio Grande do Sul. Então... E por que você votou em Lula? Porque Lula ajudou as pobrezas. Tirou os pobres na rua. Pronto. Lula... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu responder. Vai. E ajudou muito a população do Brasil. Até hoje ele está ajudando. Pronto. Que Bolsonaro ajudou. Pronto. Uma pergunta. Teve pandemia na época de Lula? Não. Lula dava quanto na fome? Zero. Quatro e nove reais. Bolsonaro deu mil e duzentos. Na infraestrutura, que você não soube responder direito. Infraestrutura é cuidar das rodovias e tudo do Brasil. Do calçamento e tudo. Do esgoto. De um bloco geral. Infraestrutura é isso. O governo Bolsonaro, em quatro anos, eu analisando o governo dele, ele só pede para os militares. Porque o PT, em dezesseis anos, não fez nas rodovias o que Bolsonaro fez. E o que você acha disso aí? Isso é errado. Porque Lula trouxe a SAMU, trouxe a base. Não, não sei responder. E aí, ainda mais, trouxe a segurança que Bolsonaro trouxe, que passou quatro anos e Bolsonaro não fez nada. Pronto, vou dizer. O PT, ele criou vários projetos sobre a SAMU, teve progresso. Não estou dizendo que não teve progresso. Mas, infelizmente, a corrupção foi o que acabou com o governo do PT. Entendeu? Teve vários avanços também do PT. Não estou aqui discordando o que o PT fez também. Agora, só que ele deixou a desejar no sentido da corrupção. Então, se comparar a corrupção no governo do Bolsonaro com o governo do PT, o PT perde feio. Você acha que Lula foi corrupto? Não. Foi preso? Trouxe hospital de Marcelo, de Alacaju. São Marcelo. São Marcelo. Não, isso não foi ele, não. São Marcelo já tem muito tempo. São Marcelo não foi Lula, não. Foi Lula, não. Foi não. Foi não. Foi? Então, o pessoal está dizendo que foi Lula, então foi Lula. Foi Lula? Foi, foi, foi. São Marcelo. Existe há mais de 20 anos, Lula só governou 16 anos, rapaz. Oxi. Sim, quer fazer uma pergunta para... Manteiga tem uma resposta aqui, mas você bate com a gente ainda. Oxi. Ei, rapaz. Ei, rapaz. E aí, vai responder isso? Não, essas perguntas eu não respondo. Os meus atos falam mais que minhas palavras. É, porque chegou essa resposta aqui, é por isso que eu perguntei. Está virando bagunça, viu? Aqui é sério. Aqui é com ética. Aqui é com ética. Com respeito. Você quer fazer uma outra pergunta para ele? Você está preparado para ser um vereador em Tubês Barreto? Estou. Então, me fale sobre o desenvolvimento na Instituto de Indústria e Comércio em Tubês Barreto. O que você acha na cidade? Está boa ou precisa de desenvolvimento? Está péssima. Porque antigamente tinha a Feira da Coruja, acabou, que não está mais aqui antigamente. O comércio caiu 70% dos comércios aí. Está tudo parado. Então, o que falta também em Tubês Barreto, que não fazem projeto, que é para fiscalizar e executar. Os ônibus, eu estava uma vez na loja alternativa e um baiano me perguntou onde é que eu parei esse ônibus para o motorista. Eu digo, infelizmente, em Tubês Barreto não tem nenhum local de estacionar um ônibus. Não faz o que nem se pode ter um hotel de exemplo na cidade. Não, não é contar a história, não. Precisa sim. Precisa sim, viu? Respeito. Peraí, peraí, peraí. Você está totalmente errado. O que é? Você está errado. Você está errado. Peraí, 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 Cleide. Peraí, Cleide. Peraí, Cleide. Se tivesse um hotel aqui, se tivesse um hotel aqui, de exemplo, até eu ia tomar banho lá e pagar até uma diária, rapaz. Peraí, prea, Cleide. Peraí, preaí, preaí. Não, não tem tempo. Peraí, preaí, que está tendo um princípio... Eu estou ofegante. Está vendo um princípio de discussão aqui, preaí. Está tendo um princípio de... Eu estou nervoso. Peraí, preaí, corta para mim, corta para mim. Não, não estou nervoso. Você está vendo agora... Bateiga, peraí, Bateiga, peraí, Bateiga. Está vendo aqui... Peraí, pessoal, peraí, corta, corta o microfone. Calma, calma. Está vendo aqui, conta o telefone e está em mim. Estava vendo aqui um princípio de discussão Entre dois candidatos Quero pedir a segurança aqui que fique atento Segurança, fique atento Quando eu estiver falando A comissão jogadora Por favor, se contenha, senhor Cleito Se contenha, porque você está atrapalhando O candidato aqui Você fica à vontade Pode terminar Ele não pode contar a história Isso não é história É um debate, ele está dizendo que você está contando a história Não, todo mundo conta a história aqui Não, porque ele diz assim Quando você coloca era uma vez, é uma história Não, eu não falei era uma vez Precisa De que? Não é de cachoeira As pessoas chegam com ônibus Vão estacionar onde? Na Serena Cardoso Cadê um local ideal, que serve até para o carnaval Um local ideal De apoio, para estacionar os ônibus E ali no estacionamento Teria um hotel, geraria empregos Que as pessoas Tem as pausadas em Tuba e Barreto Mas não dá o suporte Então, o baiano Quando vem para Tuba e Barreto Não sabe nem procurar um hotel Para ficar nas casas As pessoas da Serena Cardoso Que eles ganham o seu dinheiro Mas teria capacidade E condições De fazer isso aí para os baianos E outras pessoas que vêm Como balagoanos De outras regiões do Brasil Para comprar em Tuba e Barreto Um dia eu encontrei um homem Com uma Hilux Eu perguntei a ele O senhor está onde? Ele disse Eu não sei A pessoa está na cidade do Poeta Capital do Bordado Mas foto Posso deixar? De novo vai a cultura de Tuba e Barreto Agora é o seguinte Manteiga senta E agora vem o vovôzinho para cá Vovôzinho, por favor Quero aqui falar dos nossos patrocinadores Mais uma vez Rogério Princesa Que o homem que vende mármores, vidros Marcos Menezes O homem que tem um shopping Lojas de Jaume Reis Que é a loja que vende piscinas No centro-sul de Sergipe E nordeste da Bahia Doutora Tassiana Mandar um abraço aqui Para Beto da Capitoa Que colocou agora uma oficina Deixar aqui o número Da oficina dele De Beto Beto da Capitoa Porque Chegando na cidade A oficina Destaque Motos Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui Beto Da Capitoa O número dele é 7999878 5588 Vai lá e faz a sua revisão Também mandar um abraço aqui Para Farmácia Trabalhador Mais Brasil Estou aqui com o vovôzinho Que a galera quer saber Vovôzinho Você vai fazer uma pergunta Para Michel E Michel vai fazer outra pergunta Para você Fique à vontade Michel O que é que você tem Para Para A área De esporte Já Já Respondeu De esporte já Já Na verdade Vovôzinho Quem vai fazer uma pergunta Sou eu agora Nesse momento Na realidade Eu vi você Na Na ordem de serviço Daquela ponte Que liga Tobias Barreto A Itabaianinha Na verdade Quem é o pai Da criança Da criança É uma boa pergunta É uma boa pergunta Pode ter certeza Porque ali Você sabe que quando Quando achar Aquela chuva veio Que destiorou Aquela pista ali Foi no mês de novembro Entendeu Então No mês de novembro Com três dias A chuva parou Então Com dez dias Tinha dado Para fazer o que O desvio Foi ali mesmo Ia lá o governador O prefeito Ia lá com o governador Arrumava os tunos Lá com o DR E trazia E botava ali Trazia as macras Né E com as caçambas E fazia terra pra nais Pronto Aí E agora Ia esperar Quando o governador Pudesse fazer a ponte Aí Entendeu Mas o desvio Pela ali Não era pra ter Né Com o prefeito De Itabaianinha Veio Fez um paliativo Aonde Na Pontourão Aí na Pontourão Fizeram paliativo Foi o prefeito Itabaianinha Ou o prefeito Itubias Rapaz Os dois Foi os dois Né Mas quem mais Quem mais Trazia as tronche de macros Foi lá Entendeu Aí agora Fizeram paliativo Mas só que quando A chuva vim Já Já destiorou Muita coisa lá Entendeu Mas quem é o pai E aí Quem é o pai Da ali O pai Da ali Vovôzinho Vovôzinho Entendeu Foi pedido seu Por que Agora aí Eu fiquei esperando Peraí Vocês vão deixar O inverno começar Para você fazer Aquela ponte E fazer E fazer o desvio Porque Pelo Suti A Pontourão Não aguenta Porque botaram Uma lenda Desse tamanho Quando Enchesse Carregava tudo Entendeu Acabou com o calçamento Do Suti Pronto Aquele calçamento Tá acabado Ali da Não tem mais Calçamento Acabou Então Tinha feito O desvio Que ele fez Pelo Pelo O O A Pontourão Tinha feito Por lá Pronto Tava pegando a mesma pista Tinha saído por cá Não tava esculambando O Suti De maneira nenhuma Com aquelas carretas pesadas Então É isso que eu não posso ver Entendeu Então E o que Ele falou Uma manteiga falou aqui É um É dar um apoio Aquele pessoal Que vinha pra Feira da Coruja Botar a Feira da Coruja Pro domingo Não na Não na Quarta pra quinta De domingo pra segunda Como era Entendeu Dava Um apoio bom Aquele pessoal Aqueles turistas Com o ponto De botar os ônibus Ali Onde estão fazendo O mercado Os brigadeiros Entendeu Que era pra ser o mercado E o ponto De encostar os olhos Tudo ali Entendeu Com o guarda municipal Tomando conta Pronto Vigiano Aí Entendeu Porque quem ia ganhar com isso As pousadas E o restaurante Entendeu E acolhendo melhor Aqueles pessoal Que vinha fazer A sua feira Gilson Santana Tá fazendo uma pergunta aqui Vogozinho vai sair Como prefeito Ou como vereador Se for Como prefeito Né Precandidato a prefeito Quem será o seu vice Rapaz É uma boa pergunta Eu tenho Um homem e uma mulher Agora só que eu não vou dizer agora Ele quer saber demais Entendeu Michel seria um bom vice Michel seria um bom vice Rapaz Eu já tenho certo Então Michel Tá descartado Tá descartado Você seria o vice Você seria o vice de vovozinho Jamais Por que Porque primeiro Vovôzinho Tá 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 botando Um burro na frente Na carroça Ele tem que entender Que não precisa Só dele Depende do Governador Depende Os vereadores Os vereadores Pra sentar e Conversar E você acha Quem é o pai Da criança Daquela ponte ali Quem é o pai De verdade Pra você É vovozinho Porque vovozinho Diz que foi ele Não O pai Na verdade Mesmo é Dilso É Dilso Da gripe É E também Eu vou dizer Aqui Também Eu vou deixar Bem claro Aqui Que num dia Que teve a chuva Que o pessoal Também Que ajuda Pra fazer A pontinha Que isso Não deixou Não deixou Pra inventou De problema Não querer Fazer a ponte Foi agora A máquina Foi para Feitar a ponte Feitar o desvio Pra passar Você entendeu Alguma coisa Vovôzinho Eu não entendi Foi nada Você quer explicar melhor Então vovozinho No dia da chuva Que teve Teve uma chuva Que deu aí O desvio Ficou todo Cheio de lama E tá O pessoal Do bloco Pra fazer Pra Tobias O pessoal Chegou Pra fazer A ponte O desvio Pra passar E o prefeito Chegou E não deixou Não Ele não veio Fazer a ponte Ele veio ajudar A fazer o desvio Então O prefeito Mas o prefeito Deixou Pode ter certeza Que ele quer Eu tenho a prova Pode ter certeza Que o prefeito Tá errado Foi no lugar certo Foi certo Pra destinar a cidade Com aquelas carretonas Passando de broco E de barro E de lenha Sim Madeira Tá certo Vai passar Por cima Nos tetos Nas casas Meu irmão Tinha feito o desvio Pela pista nova mesmo E tava vindo por lá A ponte Entendeu Mas aquela ponte Já tem quanto mês Pra fazer A ponte Já tem quanto Meu irmão Fazia o desvio E a ponte Quando o governador Arrumasse o dinheiro Fazia a ponte E aí E eu quero saber E o dinheiro não veio não Pra município Rapaz Até agora não veio não O dinheiro da ponte Ele não veio não Até agora não veio não Deu alto serviço Deu alto serviço Mas se o inverno Começa agora Não faz Entendeu E sobre esse carnaval Você concorda Hein Esse carnaval Que tá vindo aí Se o que Concorda Esse carnaval Você Você concorda Meu irmão É assim É pra ter o carnaval O carnaval Era pra ter feito Em fevereiro Mas o estado Estava em calamidade Estava em calamidade Entendeu E aí não podia fazer Mas não sei por que Que agora arrumaram o dinheiro E vai fazer esse carnaval Será que é o dinheiro Que veio pra dar A inundação da água Então você é contra O carnaval Vovôzinho Rapaz Agora era Eu sou Sabe por que Porque no lugar De fazer o carnaval Já estamos em cima Do São João Fazia o São João Dez de São João O que ficou marcado Com o Eta Valeriano Entendeu Você concorda Com o carnaval Concordo Concordo Com quem Concorda Por que você concorda Porque a juventude Tem que É pular É dançar É bom Não é ruim não Dançar Agora na época certa Entendeu Sim mas Você acha bom Fazer um carnaval Com tanto buraco da cidade E o cara Vai gastar dinheiro Pra fazer o carnaval Mas você acha Que Deus Deixa ele responder Você acha o que Que Deus Vai deixar Vazer o carnaval E o próximo ano É São João Estou dizendo Que Deus Vai deixar Vazer o carnaval Pra fazer São João Não Vai fazer o carnaval Porque agora O dinheiro veio Vai fazer o carnaval Não é assim Isso mesmo Agora eu queria Chamar a manteiga Você fica aí Vovôzinhos Pronto Michel vai pra lá Daqui a pouco Pra falar sobre o carnaval Você concorda Deixa eu ver aqui Qual é a mensagem O CAPS O CAPS manda uma mensagem Pra o nosso programa Relata da seguinte forma Boa noite Informamos que fugiram Alguns dos nossos pacientes E fomos avisados Que estariam todos Nessa live Nossa equipe Já está encaminhando Se encaminhando Para o local Para recolher os mesmos Está na hora De todos dormirem Isso é fake news E cuidado com os julgamentos Que pode ter processo Viu? Oi Oi Chegando mais aqui Marcos Vinícius Manteiga É a favor da rachadinha? É um assunto polêmico Rachadinha Eu sou contra Mas não tem o caso Dos filhos de Bolsonaro? Eles são os filhos de Bolsonaro Eu sou Eles Deu Cruz de Andrade Para falar Manteiga Não entendi Eles são os filhos de Bolsonaro Se eles fizeram Vão pagar Pelo que ele fez Eu não me comparo Com ele Eu peguei o Sobino Mas estou diferente Eu não concordo Com a rachadinha Com corrupção Eu quando fui Candidato uma vez Me deram 20 mil Para eu desistir Mas eu tomava Na cara Se fosse 20 mil Eu não abria Então Quando eu falo de rachadinha Mas segundo Segundo a psicologia Todo mundo tem seu preço Você tem seu preço? Não Tenho não Tenho não Segundo a psicologia Então responda Você é a favor do carnaval? Eu sinceramente Antes De eu nascer de novo Eu ia para o carnaval Ia para o carnaval Nunca bebia Viu? Isso é para os filhos de Deus Só que sabe Se um filho de Deus Se você tivesse aqui Ele respondia a você Agora as criaturas de Deus As criaturas de Deus Não sabem Vou pedir um favor a você Não Não entre em conflito Com Não Mas ele então Fica lá Até melhor Entendeu? Segurança Segurança Fique de olho Em manteiga aí Não estou de boa Ele está Interrompendo demais Porque Cleiton Está morto Falando aqui Ele não interrompe Só interrompe em mim Parece que ele está Jovem por longo Calma Eu estou com ele Calma Cleiton Deixa ele responder Vou falar sobre o carnaval Eu não sou contra o carnaval Agora se eu fosse prefeito Quem fazia o carnaval Era o comércio Agora O comércio Agora Começa às 5 da manhã Termina às 11 e meia da noite Porque o povo tem que dormir E daria 5 dias de carnaval Agora só que é um problema A cidade precisa Já gosta de São João Não sou contra a festa Agora eu não vou para a festa Porque a minha festa é Jesus Você seria um prefeito Contra o carnaval? Não Não teria Quem faria Quem faria Quem faria Quem faria Era o comércio Estou perguntando aqui Quem está perguntando aqui É o Wilton No seu carnaval Você ia distribuir camisinhas? Isso é prevenção Agora eu ensinaria abstenção O que seria abstenção? Abstenção Sexo só no casamento Então para mim Camisinha em vão Para mim Para mim Que eu não pratico Porque é pecado Para mim Que eu não pratico Porque é pecado Isso é para filho de Deus Isso não é para criatura Fica lado Fica lado Fica aqui Fica aqui Cristão Patriota Falar que Ser contra A distribuição De camisinha Não Eu não sou contra Eu disse Eu ensinaria A camisinha Precandidato O senhor se contenha O senhor está ofegando Se contenha A camisinha Não só serve Para relações sexuais Não Cretos 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 Pessoal em casa Joga aqui para mim Joga aqui para mim Por favor Os dois estão muito ofegando Não Não é grande não Deixa eu explicar Não Eu falei Não é inadmissível Não sou contra A camisinha Não ensinaria A abstenção Que eu disse Foi isso A abstenção É Agora se o senhor se ofendeu Que eu disse isso Eu não Eu não Ia impedir As pessoas jovens Precisa revirar os olhos Sim Não Eu preciso manter a ordem O pessoal em casa Precisa assistir Nervoso Nervoso não Viu Cretos Você veio para aqui Para atrapalhar Cretos Esse debate Parece que você veio Para atrapalhar Você não veio para construir Manteiga Seu Cretos Manteiga Vai falar agora E você Isso Vou voltar Eu vou esclarecer Já que o amigo falou Que é patriota Estou vendo ele todo decorado Eu vou fazer uma pergunta Em sinais Que ele vai entender É O amigo Manteiga Eu vou fazer aqui Uma pergunta a ele O que é isso Seu Cretos É porque o amigo Manteiga É patriota Ele deve entender Sinais com conversa De alienígena Que usa telefone Luz para cima Negócio na frente Dos quartéis Isso aí é história Aí eu quero saber Se o amigo Manteiga Ele sabe Eu não disse Eu não disse Que só conta Camisinha Eu ensinaria abstenção E até distribuição E até distribuição De camisinha Agora o que eu quis dizer Eu não sou conta Então a gente não precisa de maternidade De candidato na cidade Se não é para ninguém furar Não é furar Se não for para ninguém furar Não precisa de maternidade Como é que ela vai parir Abençoado Abençoado entenda Eu particularmente Eu sou filho de Deus E eu tenho minha opinião E eu sou filho do cão Não sei Aí você que se julgue Você se julgue Você é filho de Deus Não Existe criatura de Deus O pré-candidato não sabe avaliar Uma pessoa Se é filho de Deus ou não Só no casamento Só depois do casamento Você tem alguma coisa Contra o pré-candidato Manteiga Não Se eu terminar sobre o carnaval Eu não terminei Eu não terminei Eu não terminei Sim, mas você não atrapalha não Não atrapalha ele agora não Não atrapalha não Fala suas palavras Na hora certa Nós temos dois ouvidos E uma boca Nós somos prontos para ouvir E tardio não falar Pré-candidato senhor Bota a boca perto do microfone Que ninguém vai escutar Nós somos prontos E temos dois ouvidos E uma boca E tardios para falar Responda sobre o carnaval Só no carnaval Só no carnaval Só no carnaval Um minuto para você responder Sobre o carnaval Eu soube de uma história Que um amigo meu Vizinho tem som Faz paredão E ofereceu de graça Para o carnaval E a gestão não quer Vai pagar de fora Vai gastar dinheiro E eles não aceitaram Que a pessoa Deuasse o paredão dele Para divulgar o nome dele Que é o meu vizinho Lá no Maia do Carmo Eu fiquei triste De ouvir isso também Porque isso aí Já diminuiria os gastos Eu fiquei sabendo também Que o município está escolhendo Os paredões que vão tocar Pronto E dando preferência As pessoas de fora Quero saber se isso procede Djalmin imagina o pessoal Todo mundo da cidade Que meio mundo de gente Tem paredão Todo mundo pedindo Para tocar o prefeito Mas aí passaria pelo recensamento Ia ter o carnaval Só de paredão Porque todo mundo da cidade Querendo botar o paredão É uma boa É uma boa Sim Mas eu estou dizendo Djalmin Infelizmente eu vou ter que me retirar Porque já está descendo A um nível realmente Que não dá nem para debater Porque a gente veio para um debate Agora quer que paredão Não é o que dizer Você tem que falar mal do prefeito Sem ter posicionamento Você quer que ele vá embora? Não Sem ter diretriz Não, eu não quero que você vá embora O prefeito Eu só quero que você responda Na hora certa Vai ter o carnaval Não, que tem o carnaval Vamos seguir A programação feita Por toda a organização Do carnaval do Rio A gente tem E pode ter certeza Que vai ser um sucesso Vai, eu sei Record de público Não sou contra não De pessoas De turistas Pessoas ganhando dinheiro Eu só queria Eu ouvi um pouco a Adriana ali Tranquilo Positivo e operante Aí eu chamo você daqui a pouco Não vai embora não Não vai embora não Eu tenho um compromisso É o aniversário Da minha querida sogra Gostaria de mandar um abraço Para a dona Rosa Parabéns Muitos anos de vida Espera aí se tem as considerações finais Que a gente vai acabar Tenha calma Tenha calma Pode sentar ali É, eu vou ter que realmente O horário é A minha produção Já mandou me retirar Para manter a eternidade do candidato Viu? Então As considerações finais Então você já vai embora Minhas considerações finais É só eu Meu Deus do que vai É, gostaria primeiramente De agradecer a todos os ouvintes A todas as pessoas Que assistiram essa live Que realmente é uma forma É engraçada Cômica De a gente contar um pouco Da nossa história política E das nossas pretensões políticas A sociedade de Tobias Para alguns Pode ser pessoas brincando De loucura Mas para mim É coisa séria Então eu estudei É, pretendo levar à frente Essa pré-candidatura Ao cargo de vereador Pelo simples Opinião de achar Que É, infelizmente É, a Câmara de Vereadores Hoje De Tobias Barreto É, é redigida Por um grupo De pessoas Que não tem Nenhum ensino médio Que não tem Que não tem Um ensino fundamental Que não tem Nenhum ensino universitário Então precisamos De pessoas Realmente Para ocupar O cargo de vereador Pessoas que queiram Realmente Estudar O que é ser vereador Porque ser vereador É uma profissão Que é dada Com o voto do povo Então tem que ser respeitada Então se você quer Exercer algum cargo Estude Se você não souber Pesquise Mas Sempre busque O melhor Para a sua cidade Essas são minhas Considerações finais Ea Em nome do programa Do podcast De Jalmy Reis A gente agradece a você Muito obrigado Por disponibilizar seu tempo Muito obrigado Ok Agora eu quero ouvir Adriano Obrigado Boa saúde Palma para a Cleit Adriano O que é que você Vai falar sobre o carnaval Você é a favor É contra Sobre o carnaval Eu sou 100% a favor 100% a favor Gera emprego e renda Para o município Então você é de contra A vovôzinho Que vovôzinho Diz que é contra Com certeza Eu queria que o prefeito Fizesse carnaval E São João Porque não Era a ideia Mas infelizmente Talvez seja difícil Explicar Para a população Que Para a população Não vou mencionar O senhor Vovôzinho Também para não dar Direito de resposta A ele Mas para a população Entender Que esta verba Do carnaval Não é Do município O prefeito Não está tirando Do município É uma verba Da união Trazida diretamente Para cá Como já foi mencionado Então É necessário Passar isso Para a população Que está ouvindo E eu sou 100% A favor A favor Pronto Obrigado Agora eu chamar Vovôzinho Aqui Vovôzinho Se você fosse prefeito No seu carnaval Você distribuiria Distribuiria As camisinhas Com certeza Por que? Porque você tem que Você Para o preservativo Para você Preservar tudo Uma doença E você Mas aqui Segundo a produção Diz que você Nunca usou camisinha Porque você tem quantos filhos Não Eu nunca usei nem mesmo não Aí você falou a verdade Aí falaram a verdade O vovôzinho nunca usou camisinha Nunca Nunca usou camisinha Nunca usei camisinha Você teve quantos filhos? 21 Tem 15 vivos Tem quantos vivos? Tem 15 vivos 15 vivos 15 com certeza Então você Como prefeito Você distribuiria as camisinhas Com certeza Mas como prefeito Não usaria Nunca usei nem uso E nem uso E nem uso Mas você utiliza O seu instrumento ainda Para trabalhar? Com certeza É um jovem Manteiga já é diferente Manteiga tem 32 anos Vovôzinho Que não utiliza Oxi Vovôzinho aqui Me viu Dá para toda obra Pergunta a manteiga Se ele utiliza Com certeza Ele utiliza Porque ele ficou Envergonhado Não Com mulher não Com mulher 32 anos Agora seu disser Que se dizer E seu disser E seu disser E seu disser Que eu não sou escravo do pecado Eu não tenho prazer De fazer isso Eu detesto mentira e pecado Não quero ser melhor Que ninguém Agora eu digo uma coisa Às vezes o cara vai lá E toma um banho E relaxa Eu não vou mentir pra ele não O pai está mentindo O diabo Me diga uma coisa aqui Agora vovôzinho Você sabe quais são Os três poderes Da nação? Divertivo Você sabe? Os três poderes Da nação Eu sei Eu vou começar Judiciário Legislativo Vem, vem, vem Não, peraí Eu sei Vá, fale Você quer que eu diga o que aí? Meu irmão Os poderes da nação A gente é Vá Do vereador Qual o poder do vereador? Legislativo O poder do prefeito? Executivo E do juiz? E do judiciário O judiciário Passou Passou Agora eu quero Chamar Michel aqui Pra fazer Aqui Michel Aqui Vovôzinho passou no teste Vá, Gal Vovôzinho passou no teste Você sabe quais são Os três poderes? Não sabe? Ele falou agora O poder do vereador Legislativo Peraí, deixa ele dizer Deixa ele dizer É Vá Vá, responda Legislativo Não, não, não Peraí, peraí Legislativo Legislativo Parabéns, parabéns O poder do prefeito Executivo 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 Peraí Vá Como é? Executivo Executivo É o que? Executivo Peraí, peraí Deixa eu ouvir ele Executivo Executivo É Executivo Vá, 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 vá E agora do juiz? Judiciário 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 Você Manteiga Manteiga Você, Manteiga Vem pra cá, Manteiga Vem que é melhor Vem pra cá Como é, Vovôzinho? Hein? Como é, Vovôzinho? Quem falou foi ele Olha aí Tá vendo? Aê, tá Deixa agora eu falar Quer dizer que ele tava Manteiga, você como homem de Deus Você não podia dar cola a ele Você tá pecando Ah, você tá pecando Ah, tá vendo aí? Eu tava ajudando ele Ele tem dificuldade de dicção Ele tem dificuldade de dicção De falar Não, Michel Ele tem que, né? Manteiga É, agora Michel Eu quero que vocês façam as suas considerações finais Porque estamos chegando a 11 horas da noite Não pode mais Né? É, vamos Aí agora eu quero que você agradeça ao povo Né? E como pré-candidato Então, pessoal Estamos aqui Aqui é um debate Repare Não de cunho político Mas No futuro Que você não tá afiliado em nenhum partido Nesse caso For For candidato Entendeu? Você fica à vontade Não, pessoal Agradecer aqui Djalme Reis É, Manteiga Adriano Vovôzinho Michel O pessoal aqui Jack Esse ator que me tirou na escola hoje Ele Ele passou a semana todinha ligando pra mim Dizendo que vinha Desarfiando o Papa Léguas Papa Léguas Deixa minha cara aqui Cadê você que não veio hoje Pra fazer o debate? Eeeeee São os dois? São os dois só. Rapaz, então faça os seus agradecimentos. Pra agradecer aqui o pessoal, pelo apoio, pelo Djalmê, pela manteiga, pela adeana, vovôzinho. Tamo junto, fé em Deus, graças a Deus, tamo feliz, em paz. E nada da pizza hoje. Eu acho que o Boteco Matur disse assim, eu não vou gastar tanta pizza, levou pro outro estúdio. Em 2024, se eu for eleito, já disse que vai ter um trio e um caminhão de cerveja pra o povo beber, curtir a noite toda. Já fazendo promessa de campanha. Vovôzinho, suas considerações finais. Rapaz, eu quero agradecer a Deus, né? E a esse povo que tá aqui, né? Pode falar, o pessoal que tá em casa, das cidades, que tava assistindo a gente. Das cidades, né? Vou começar também aqui, eu não falei nada, eu não falei nada, entendeu? Então, eu quero agradecer a todos vocês aí, do Candial 1, do Candial 2, entendeu? Da Lagoa Cumprida, né? Do Batazar, né? Do Rado, entendeu? Parema, Baenga, entendeu? Eu quero agradecer a vocês aí do Carveiro Grande, que eu não falei, né? Limoeiro, Alecrim, Cartamba, Pebre João Caboclo, Carveiro Grande, que eu já falei, eu não nasci e me criei, entendeu? Os pessoal do Amaro, os pessoal do Cassange, do Retiro, né? Da Bombassa, né? Vila Sergipana, Folha de Fonte, entendeu? Os pessoal aqui da Boa Vista, Murici, né? Os pessoal da Tapera do Limo, Mariana, Maria Preta, Massaranduba, Rainha dos Anjos, tá aí escutando. Obrigado mesmo por esse apoio de vocês, né? Aí, Beijo da Palha, também, né? Todo mundo ligado aí. Então, eu quero... Os pessoal da Roma, Riacho Fundo, aí... Saquio, Candelo, Murituba, Pal de Colher, né? Os pessoal da Tabua, Cancelão, Madeira, Barriga, Agrovila, entendeu? Campeche do Abreu, obrigado mesmo. Os pessoal da Barriga, os pessoal da Fontinha, da Fontinha do Meio, né? Os pessoal da Capitoa, Brasília, Baixão, os pessoal da... Cancelão, já falou Cancelão, já. Lagoa do Suárez, Baton, Junco, né? Os Sariema, os pessoal da Petra da Molar, também, tá lá escutando também. Nos Maribono, Canaã, né? Os pessoal... Agora tem mais no Maia, Macaco, Portume, entendeu? Os pessoal da onde? Os pessoal ali do... Não, não tem aqui mesmo. O Paixão do Presídio. Pa, Pa, Pa. Também, entendeu? Recanto da Serra, pé do gol. Aí, obrigado mesmo. Tá bom, vamos, termine. Tá acabado. Vocês aí tem que... Já tá bom, meu irmão. Bobozinho, quer... Bobozinho, vamos usar camisinha, hein? Vocês tem que ter vindo, tem um vinho, vai fazer mais fio, hein? Obrigado vocês aí de Aracaju, né? Os pessoal da... Acabou não ainda. Os pessoal da Vicandinha, de Campo do Brito. São Domingo, né? Tá Baiana, tá aí escutando também, né? Os pessoal aqui do Lagarto. Marita Alves, não. Dona Marita Alves, também escutando. Deixa eu mandar um abraço aqui também, pra lá, pra parceirinho. Né? É parceirinho. Tá Baianinha. Isso, tá Baianinha. O Chica. O Ostra. Ilha. Jair São Paulo. Jair São Paulo, tá assistindo a gente. Hein? Jair São Paulo, tá assistindo a gente. São Paulo, pra grande, né? Bachara Santista, que eu não falei. Santos, tá aí ligado. Entendeu? Então... Os pessoal aqui também, sabe onde é que tá assistindo também? Japão. Nova York. É. Pode ter certeza. Entendeu? Vocês, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sucururu. Tá lá ligado também. Como é, né? Como é? Como é? Como é o meu nome? Sucururu. Onde é que fica, Sucururu? Onde é que fica? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Sucururu, Rio Grande do Norte. Muita gente ligado. Desse horário. Então, é muito que a gente. Na China. Na China. Na China. Santa Catarina. Valeu, meu obrigado. E ele vai lá e vai, né? Posso ver? Simão Dias. Ropoque. Sim. Paris. Maranhão. Rondônia. Tá lá ligado. Peraí, peraí, Michel. Peraí, peraí, Michel. Peraí, peraí, Michel quer fazer a pergunta. Maravilha, Michel. Chegou aqui a mensagem do meu telefone pra perguntar se é bio ou é... É hétero. Ou hétero. Rapaz, a gente é hétero. É! Aí, respondeu aí. Tá vendo aí? Você é o quê, Maravilhão? Hétero. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Rio Real. Distância. Tá lá ligado. É. Tá lá ligado. Pode ter certeza. Cone. Obrigado. Tamaní, já falei. Tamaní, já. Tamaní. Havaí. Pai do saco. Pai do saco também. Capela. Capela tá lá ligado também. Inglaterra. Pai do povo do Irmã Dulce. Nossa, é da glória. Tá lá ligado. Obrigado. E seu povo você esqueceu do seu povo? Hein? O Irmã Dulce você esqueceu? Irmã Dulce. Lagô do Caratiru. Lagô do Cravão. Bom Jardim. Caratiru. Os peças... Hein? Caratiru. Caratiru? É. Bancadê. Tamaní, tá lá. Raí. Raí. Os peças aqui também do Suti. Macaié. Som do Mó. Lá até Franco. Bangladesh. Bangladesh. Na Ásia. Na Ásia. Na Ásia. Obrigado pelo apoio de vocês. Tá lá escutando a gente também. Os peças do Risque a Faca. Tailândia. É corredor de pé. Tailândia. Bela Vista aqui, oi. A Grifin 1, a Grifin 2, a Grifin 3. A Ducati. Na Baco de Ouro. Na Baco de Ouro. Obrigado, gente. Tem a força aí. Entendeu? É assim. É muito que a gente não era desligada. Olha a Indina. Olha a Indina. Também tá lá ligada. Já vi, já vi. Cris Lopes. Prê, pré, pré. Prê, pré. Corta a cor. Produção, produção. Corta aqui, peraí. Peraí, peraí. Corta pra cá. Pessoal, apareceu. Manteiga tá reclamando porque você tá com inveja. Não inveja não. Onze horas. As contratações. Vovazinho. Saiu seus sinais. É porque você tem voto em todos esses lugares, vovazinho. Com certeza. Fui deputado. Candidado da deputada. Eu fui candidado. Fale no microfone. Fui candidado da deputada. Você tá deixando... Obrigado pela votação que vocês me deram. Minha colher... Quantos mil votos? Quantos mil votos? Foi dois mil. Mas não é só esse voto era meu. Dois mil e dois e cinquenta e quatro votos. Mas não era só esses votos. Os votos saíram pelo ralo. Era quantos que você acha? Se rapaz, você tinha quantos? Você achava que tinha quantos? Rapaz, eu tava com setenta por cento. Pra vó. Pra vó, tá pra dois por cento. Então essa votação não era minha. A votação é de quem tá no poder hoje. Ô gente, quem foi que levou? Quem é que tava os deputados hoje dessa... Cacá levou seus votos todinho? Parece que foi, né? Entendeu? Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Seus votos sumiram? Foi, que sumiram. Entendeu? Como é que eu tô com setenta por cento? Na terça... Na sexta-feira. E do domingo eu passei pra dois. A mesa diz que ele tem mais trinta segundos pra poder falar da cidade. Então eu vou... Não, não, não. Não, não. Pessoal do planeta Terra, pá. Tô querendo ali que você... Pessoal do planeta. Trinta segundos. Trinta segundos pra você acabar com as... E acabar a sua parte. Sua parte. Quero agradecer a vocês, né? Aqui a da Djamir. A todo mundo que tá aqui nesse estudo aqui. Obrigado mesmo de coração. Do pequeno ao maior. Obrigado mesmo de coração. Porque nós vamos botar o nome pré-candidato a prefeito em dois mil e vinte e quatro. Pode ter certeza. E vovôzinho com o prefeito vai trazer o hospital. Vai trazer o mercado de frinquenjeiro. Vai trazer o trânsito pra lá fora da cidade. Vai trazer a entrada da cidade pronta. Vai trazer a água de qualidade do nosso ultramarinho. Vai trazer o batador aberto. Vai trazer... Vai levar a caixa d'água do irmão Dulce. Para o irmão Dulce. Zé lá daquele presente que o José Cavalho levou pra nosso irmão Dulce. Tá lá. O Caique. Se vira muita gente. Se vira o Siletran. Se vira o batalhão. Entendeu? Rai Caraújo tá perguntando se você não vai acabar. O cara que tá lá fora. Rai que acabou de ter se você não vai acabar. Então manda um abraço também. O professor do presidente também tá lá ligado. Obrigado mesmo. Obrigado. O pessoal que tá em Júpiter. O pessoal do hospital. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vocês quer falar mais alguma coisa Michel? Então Papa Égua. Deixa eu brincando aqui. De João Minha vai marcar o debate. Eu quero vocês... Eu e Papa Égua. Debatendo Vou deixar você por último Obrigado, viu, Michel Elma, Maria, obrigado Minha mulher também, meus filhos Fica aí, não sai daí não Suas considerações finais, Adriano Você não sai daí não, vai ser o último Vai Bom, tiveram o direito Pessoal, silêncio aí, por favor Que a gente vai ouvir agora as considerações finais De Adriano Tiveram o direito a falar, então vamos lá Talvez a gente hoje, esse debate Passe uma péssima impressão Para a sociedade Que é a impressão do Capes Claridade Beleza A minha intenção não foi essa Quando eu fui convidado para vir para cá Cinco pessoas Me disseram, não, não vá não Que só tem doido, vão lhe classificar como doido Eu disse, mas esses doidos Não tem amigo são? Ou ele só tem amigo doido? Passei essa mensagem para Djalmi Djalmi, a minha intenção Não é passar essa ideia de doido A minha intenção é passar a ideia Do meu trabalho O trabalho que Adriano Saquil faz Para merecer um dia Para merecer um dia Ser pré-candidato a vereador Eleito Quando a gente fala em política A gente precisa ser sério Legislação eleitoral Ela é pior que receita fiscal Ela é pior que receita fiscal Você precisa prestar conta É necessário Por isso a gente fala muito em Pré-candidato a vereador Que se diz pré-candidato a vereador Ser muito bem assessorado Para ele saber o que fala Quando fala E onde fala Porém A gente não viu Isso hoje Isso é fato A gente viu muita graça Isso é notório A gente viu a visibilidade Que foi muito boa Eu agradeço a todos Que tiraram um tempinho Para estar aqui E de Jalmir Quando eu falo em legislação eleitoral Legislação eleitoral e trabalho Me fizeram aqui Algumas perguntas Aliás fizeram algumas perguntas Se não fizeram a mim Mas eu vim pronto Para mostrar para a sociedade Tobiense Que eu já venho me preparando Para o pré-candidato a vereador Há exatamente seis anos Há seis anos atrás Me perguntaram Adriano Qual a ideia de você Sair um dia Para a candidata a vereador Porque há 14, 15 anos De Jalmir Não sei se você sabe Aquele povoado Pau de colher Só existia duas, três casas Aquelas casas Eram para ser para o saquinho E elas foram desviadas Há 14, 15 anos Era para o saquinho Existe um calçamento O calçamento do saquinho Foi desviado Para o campo pequeno Ou seja Tudo que o saquinho conseguiu Foi Nos trancos E barrancos E aí a população A sociedade diz Ah, no saquinho Enterraram o jegue Mentira Pelo contrário Falta interesse Dos políticos públicos Investindo no saquinho Falta No momento atual Muitas pessoas se perguntam Adriano Por que você defende Dilso E por que você defende Cacá Então é importante Eu pegar uma live De 400 pessoas Era importante Que eu mencionasse isso Num momento de 800 E mencionar Epa, eu ajudei Dilso e Cacá Eles estão no poder Então agora É a hora deles Darem atenção A Adriano do saquinho Isso é fato Adriano do saquinho Quando eles dão atenção A Adriano do saquinho Eles não dão atenção A Adriano do saquinho Pessoa Eles dão atenção A Adriano do saquinho Político Que ajudou eles Por incrível que pareça Cacá teve 200 e tantos votos Só no saquinho No saquinho A Adriano do saquinho Hoje sou eu Eu sou eu que faço Solicitaram De água boa Ele estará sanando O problema do Prestem atenção Não a todos Ó, tá aqui O povo do saquinho Infelizmente isso não Não está O dia naquele mesmo horário O deputado do saquinho Santos Estava indo Para o saquinho Junto ao governo do estado E a Adriano do saquinho Trocar uma bomba Lá no saquinho De água A Adriano do saquinho E aqui está A solicitação minha Que eu solicitei De Dilso Que reformasse A questão das escolas De madeiro E Povoado Batatas Para transformá-las Em postos de saúde Já que lá não tem Aqui está a minha ida Com o deputado Cacá Santos Para a água boa Solicitei de Cacá Santos E do gestor municipal Turbios Barreto Um campo Para a água boa Que é uma vergonha O povoado da água boa Teve um vereador Estou terminando Teve um vereador Chamado Luiz da água boa Que passou por lá Doze anos Não tem postos de saúde E não tem Campo de futebol Então isso é ridículo É feio E aqui está eu O secretário de obra O vice-prefeito E o prefeito Na retomada da obra Da praça do município E aqui está A questão cultural Que eu fui parceiro Durante oito anos Voluntário Na cultura Turbios Barreto Nos oito primeiros anos Da gestão de Deus A gente agradece a você Adriano Entendeu E agora que a gente vai ouvir Manteiga Naro Ô irmão Vamos depois trazer você Para o podcast Para a gente Com certeza Você falar mais um pouco Depois né Merece Merece Viu Agora Vamos escutar As considerações Você é por último Você ainda vai falar Das cidades ainda Viu Que ainda você ficou Faltando cidades Você falar Viu Vai Bate Eu agradeço Eu agradeço as pessoas Que nos ouviram Nesta noite Em uns quatro cantos Né Onde a rede mundial Alcança E agradeço A todos Que vieram O próprio Michel que chegou depois Então é isso aí Nós temos que estar Preparados mesmo Estudar Se preparar E 2024 Vem aí E bola pra frente Bola pra frente Eu agradeço Boa noite Obrigado Manteiga Agora vovôzinho Você fica à vontade Você trouxe umas placas O que essas placas Vem dizendo aí Quero mandar uma abraça aqui A Elma Maria Sabe aonde Sabe aonde Candidência de São Francisco Mas obrigado mesmo Elma Maria Obrigado Elma Maria Obrigado pelo apoio de vocês aí Uma hora dessas Vocês já estão com nós aqui Mas obrigado mesmo Pelo apoio de vocês Entendeu Então Vovôzinho Como prefeito Primeiro Eu tenho que fazer isso aqui Regionar a nossa cidade Em Brasília Pra nós vir Trazer o que? Trazer o Olha Vou mostrar pra mim O Vale O Vale O Vale e o Real Nós temos que Regionalizar Entendeu? Pronto Nós temos Pra nós Trazer alguma coisa Pra nossa cidade Nós temos que Regionalizar Trazer o que? Um corpo de bombeiro Pra Tudê Barreto Que teve aqui Vovôzinho Como prefeito Vai trazer isso aí Vou ter certeza Vovôzinho Vai trazer o que? Uma maternidade Pra mãe de família Ter seu filho Tudê Barreto Numa maternidade Com a central Estadimulando Quebrou o braço Em Tobias Barreto Não Maracajú Não Tavaiana Não Estança Não Lagarde Nós queremos a saúde Em Tobias Barreto Eu como prefeito Na minha cidade Vovôzinho Vovôzinho Como prefeito Vai trazer Junto com os deputados Federal Governador Presidente Nós vamos trazer Um aeroporto Pra Tudê Barreto É assim que a gente vai trabalhar Pra quando a gente quiser ir pra Brasília Ir daqui de avião Pronto Não precisa ser de Paracarril não Entendeu? E vamos fazer o que? Pra nós tirar o trânsito Pesado da nossa cidade O Anel Viaro Aqui Passando pelo Abril do Velho Passando pelo Padre Pedro No Rio fazendo a ponte Com os dois governadores Sai do lojão Do lojão da Lagoa Redonda Sai do posto de rainha Com a rodoviária Porque aquela que tá ali Não é uma rodoviária É uma paradinha É uma É uma Que o finalizinho fez Uma micro Não, ele não fez Não é isso que eu quero chegar É o Supervisório Que ficou ali É uma É um bom apoio Um ponto de apoio Entendeu? Então Nós tem que ter uma rodoviária Pra nós Aí Aonde? No posto de rainha Aí Desde a rua do posto de rainha Desce pra paradinha É uma provisória ali Antes de você falar das cidades Aqui tem uma que é Paredinha Dois Irmãos É O Manteiga Quis dizer Que foi Pera aí Deixa eu Aqui Dizer que foi o prefeito Que paga dez ou vinte mil Em paredão Pra vir de fora Eu não citei valores Eu disse Mas não dá valor da casa É verdade Aí aqui ele diz assim Querem mostrar seu trabalho Como vários donos de lojas De sonto Automotivo Aqui O que é que você acha Sobre isso? Que Segundo ele O prefeito Tá pagando dez e vinte mil reais As paredões de fora E não valoriza os daqui O que é que você acha? Eu acho que tem que valorizar A prata da casa Eu acho E no sentido Que o Cleito falou Que tem vários que fabricam Passaria pelo recenseamento Tinha dez ou quinze Ou vinte Fazia um sorteio E o que ganhasse No sorteio Colocaria seu paredão Agora eu daria A oportunidade A prata da casa Você vovôzinho Porque os paredões De Tumias Barretas Dizem que não estão Não estão tendo oportunidade O que é que você acha Se você fosse o prefeito da cidade? Rapaz Eu como prefeito da minha cidade Eu tenho que valorizar A prata da casa Pode ter certeza Que vovôzinho Não vai Não vai contratar Paredão de fora não Vai contratar os daqui Entendeu? Com certeza Vovôzinho fazendo um carnaval Oficial Na data certa No tempo certo Sexta-feira Sábado, domingo, segunda Terça, quarta-feira Acabou o carnaval Não vai ter festa Mais nesse período De maneira nenhuma Porque é quarenta dias De penitença Nós temos tempo Coraz mal Semana Santa Está aí? Cadê o peixe? Para o povo Boa ideia Hein? Cadê o peixe e o peixe? Daquele povo que tanto necessita desse peixe E o coquinho e o arroz Você está querendo dizer que tem carnaval Mas não tem peixe para o povo? Com certeza Entendeu? Agora Manteiga Naro Marcos Vinícius está perguntando aqui Se você tem alguma foto De Bolsonaro Na sua casa Tenho Comecei com Michel? Não Comecei fazendo Porque eu apoiei Tiago de Joaldo E Pato Maravilha Mas antes Eu peguei cem lá No comitê de Michel De Rodrigo Valadares Com o Bolsonaro E está no meu guarda-roupa Eu voltei Pato 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 Peguei cem instantinhos E fui distribuir Porque antes De a gente Machar com Pato e Tiago Porque foi um grupo Você votou em Tiago Tia Tiago E tem uma foto De Rodrigo Não Eu coloquei antes E não tiro não Agora Não é contraditório Como é que você Não é contraditório não Na casa da minha mãe Tem a foto de Tiago E da minha casa Tiraram Eu botei Agora estou dizendo Que antes De a gente Estar em acordo Para votar neles Eu peguei Consideração a Michel A gente foi para a carreata Com o meu carro E fomos para a Lega Redonda Tirei foto Tirei foto com o Betinho E voltei Tiago 1133 O nome dele Eu não esqueço O outro 22 22 Entendeu Vovozinho E aí Você Tem mais alguma coisa Para falar Não Eu quero agradecer E dizer Porque Quando nós botamos o nome A desilusão do povo Nós temos que saber O que está fazendo Entendeu Não é se empolgar Por poder Não é se empolgar Por riqueza Não é se empolgar Para comprar terra E nem fazenda Se Deus Se Deus Bota nós no poder Para ser um prefeito Dessa cidade Nós temos que trabalhar bem Para o nosso povo Entendeu Porque você não leva riqueza Quando você morre não É verdade Não leva nada Mas tem um Pronto Eu vou contar aqui uma coisa Eu contei no outro Vou contar aqui agora Teve um cara Teve um rapaz Que trabalhava A maior riqueza Era Quanto mais tinha Como ele queria E aí a mulher Perguntou a ele Fulano Você tenta riqueza Quando você morrer Vai fazer com essa riqueza Rapaz Quando eu morrer Eu vou levar tudo Repare E aí agora Tocou a bola para frente E ele ricando E ricando Morreu E aí agora A mulher olhou assim E diz E agora Os pessoal diz E agora Fulano Você vai fazer o que Não Eu vou preencher um cheque De cem milhões Um cheque de cem milhões E botar dentro do caixão Em cima do corpo dele Entendeu Quando os pessoal Olhava pelo grito Via a feição dele E esse cheque De cem milhões Quem vai pagar São Pedro vai pagar ele E o cuscuz Então Por quê Porque o patrimônio Quer dizer Ela já tinha vendido O patrimônio todinho Entendeu Então Ali ela já estava Mandando o cheque Por cheque Quem ia pagar São Pedro ia pagar O cheque a ele Cem milhões E aí Vocês acham que ia vir Eu vou falar sobre Vou Porque o pessoal Já está querendo dormir Viu Eu vou dizer uma coisa Dos homens Não vem solução Para restaurar esta nação Os salvadores vão surgir Promessas não vão se cumprir Ninguém segura este país É o que se ouve É o que se diz Mas lá no céu Não estou no estel Um Deus poderoso Seu nome é Jesus Que se vê Para nos salvar Amém Quero aqui agradecer Quero aqui agradecer A presença de doutor Ivoni Ivoni Que estava fazendo Só agradecer também A Rogério Que estava fazendo A Nininho A Luan Galego Magno já foi A Tiago Que está ali Presente O do Trânsito A Rogério Princesa Loja de Jaume Reis Farmácia Trabalhador Destaque Motos De Beto Capitor Doutora Taciana Marcos Menezes Boteco Matuto Pode vir aqui falar Bom pessoal De início Quero pedir Desculpa Que eu terminei Esquecendo De agradecer Algumas pessoas Quero agradecer A minha família Porque eu tenho certeza Que eles estavam Ouvindo Estão ainda Quero agradecer A galera Do grupo Papaleguas Porque não é Porque o dono falha Todos serão punidos Pelo contrário A gente precisa ser lembrado Que é uma galera Que a gente leva Ao debate Às vezes a gente Foge da rédea Mas é necessário Agradecer E quero agradecer A meu braço direito Minha namorada Que está assistindo A gente lá De Frei Paulo Aê Pobosinho Agora você Para finalizar Fale das cidades Que falta aí Você falar Mandar também um abraço O Sérgio Feifei Pra ele também Está lá escutando Fica a vontade Com certeza Sabe onde está Também Mata de São João Está lá Os pessoal Curtindo a gente Fica a vontade O Sul da Bahia Também está lá Ligado Pode ter certeza O Nelson da Bahia Está lá ligado Entendeu Então Mandar Tomei um abraço Também sabe para onde Os pessoal Ali da De Paiaiá Está lá ligado É Muita gente ligada Nesse lugar Fora daqui Entendeu Mandar esse abraço Para todo mundo Aonde essa internet Está chegando Porque se eu for dizer O nome do lugar Aonde a internet Está chegando Obrigado mesmo de coração Porque esse cara Não tem dinheiro Agora é um cara Que Pense que o povo Passou a gostar Um cara que Não se vendeu Não se rendeu por nada Porque dinheiro Não me compra Termina Agora O debate Mais falado De Tobias Barreto Chegamos a Oitocentos Oitocentos e dez pessoas Vamos ver Santinho da Galinha Está lá escutando Tanto bem Lá no Agripino 11 horas Tem 300 Pelo vivo ainda 11 horas 30 minutos assistindo Obrigado Neninho Pelo apoio de vocês Termina agora Tchau Obrigado Michel Obrigado a todos Muito obrigado Vovôzinho Obrigado a todos Que estiveram aqui Presente Michel Deus abençoe você Deus abençoe você Rapidão Deus abençoe você Meu filho Obrigado Obrigado também Eu vou Obrigado Porque eu como Prefeito Eu quero você Me ajudando Eu estou querendo acabar E o vovôzinho Não está querendo deixar Oi Ei Os pessoal de Acapulco Também Obrigado Está ligado aí Está ligado aí Está mandado Pisa 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 Pega Pega Mangata Pega Pega Mangata É no México É no México No México No México Obrigado também Obrigado pelo apoio Está com a Cetuba Donald Trump Donald Trump Donald Donald É É É É Para aí Obrigado Você Você Do presidente Dos Estados Unidos Obrigado O nome dele Donald 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 Trump Vamos mandar Para quem estava Com a gente Vamos Vou falando o nome E você vai Vai repetindo Aqui Marcos Vinícius Marcos Vinícius Um abraço Obrigado Vinícius Alves Vinícius Gabriel Francisco Obrigado Luiz Melo Obrigado Cacá Oliveira Obrigado Cacá Júlia Carine Cacá Eu vou dizer Uma coisa A você Você botou Seu nome Para cantar Para prefeito Não faça isso Cacá Oliveira É Cacá Oliveira Rapaz É Cacá Que trabalha Na rádio Obrigado Agora fala De Cacá Santos Cacá Você botou Seu nome Para deputado Você ganhou Agradeça a Deus E a esse Pô Do estado Sergipe Agradeça mesmo Agora Você Como deputado Termine seu mandato Não bate para prefeito Não Porque você vai Vai se queimar E o pessoal Vai ficar sem mais Aqueles que tem ninguém Então Termine seu mandato Para ser candidato Para prefeito Porque se Bobozinho Fosse o deputado Dessa cidade Ele não abria por nada Nem por nada Na vida Eu ia assumir Meu mandato Até Quando terminar Meu mandato Eu ia ser Outra coisa Mas Para eu mudar No meio de caminho Porque Dinah foi-se embora Disso deixou no meio de caminho Agora você Vamos acabar Senão a gente não fica Não a gente não sai daqui nunca Obrigado Obrigado Passar isso não Passar isso não É maldade desses caras Vai Elmo Luiz Cruxelles Obrigado De coração Pode ter certeza Anderson Anderson Obrigado Pela força de vocês Fernando Pinheiro Fernando Pinheiro Vanessa Vanessa Está aqui Ela Ex-secretária de saúde Maria Angélica Obrigado Maria Angélica Obrigado de coração Porque Você não vai ficar de fora Oi 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 É Raí Caraújo Raí Caraújo Raí Caraújo Obrigado de coração mesmo Por você estar aqui Num horário desse Porque esse horário Não é mais hora David Franklin David de França Franklin Franklin Ele está dizendo aqui Toda hora Vovôzinho Vovôzinho Bota pra torar Está elogiando você aqui Então obrigado Luiz Melo Obrigado Luiz John Wesley Obrigado também de coração Luan Reis Luan Reis Obrigado mesmo Everson Santos Obrigado Everson Santos Sávio Matos Sávio Matos Dona Dona Deon Tatu Deon Tatuador Obrigado mesmo de coração Priscila Carvalho de Aracaju Priscila 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 Carvalho de Aracaju Obrigado Obrigado de coração Josival Jesus Josival de Jesus Obrigado mesmo também Cacau Oliveira novamente Cacau Oliveira Obrigado Maria Angélica Mandando coração Pra você Obrigado Maria Angélica Você mora no meu coração Não paga aluguel Eta cara Sávio Matos Sávio Matos Obrigado mesmo Alisson Muriel Obrigado Alisson Muriel Alisson Muriel Fernando Pinheiro Fernando Pinheiro Obrigado mesmo Azazade Também Mas a mulher Nava lá no Padre Pedro Obrigado Vanessa Santos Vanessa Santos Obrigado José Gustavo Obrigado José Gustavo Obrigado mesmo Coração Vai dar meia hora Vai dar meia noite Meia noite a gente falando aqui Delegado Fabalã 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 Delegado Fabalã Você ia trazer ele Se você for prefeito Você ia trazer ele Com certeza A gente ia trazer esse cara Esse cara era quem ia dar A segurança da nossa cidade O cara não ia Você ia andar de mota Sem medo nenhum Porque aquele que ia roubar Sua mota Ele não ficava bom não Angélica está dizendo aqui Que amou o debate Aí secretário de saúde Obrigado Obrigado Angélica Obrigado de coração Porque vovôzinho Se for prefeito dessa cidade Pode ter certeza Você vai marchar comigo Pode ter certeza Gerlinho TV Juventus Gerlinho TV Juventus 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 Galer da maquininha Obrigado Alemão também Está lá ligado também Perto da delegacia Jonatas Matheus Mônaco Eita gente tem mais Meu filho traz pra cá Pessoal quero agradecer A todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo São Jorge Termina agora o podcast Não O debate mais estourado De Tobias Barreto Eu acho que não teve Não teve ainda uma live Não teve Pra cá Pra cá Aê Não teve ainda uma live Com Um número de pessoas Assistindo Né Foram um recorde aqui Agradecer a Manteiga Agradecer a Vovôzinha Agradecer a Michel Agradecer A Cleito Vovôzinho Eu tenho que acabar Vovôzinho Você sabe essa audiência Se Vovôzinho Não tivesse aqui Não tinha audiência não Termina Até mais Senão eu vou ficar Até meia noite Obrigado Obrigado Boa noite E aí Agradecer a Manteiga Agradecer a Manteiga Obrigado.